Olá, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao evento Tagus Parque, Cidade do Conhecimento, apresentação e oportunidade de negócios entre Brasil e Portugal. Gostaria de convidar a todos para tomarem assento aqui mais pertinho de mim, para a gente ficar próximo. Bom, esse evento é promovido pela Câmara Brasil-Portugal, no Ceará, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, SEDET, com apoio da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Atlantic Hub e Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Solicitamos aos presentes que mantenham seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. É com grande satisfação que estamos reunidos aqui neste evento, que é um desdobramento da missão governamental e empresarial da SEDET, SETUR e FIEC, ocorrida em junho deste ano, lá em Portugal. A missão contou com a participação de empresários aqui do Ceará e contou com roadshow, visitas técnicas, tudo visando a atração de investimentos e o intercâmbio de negócios com o ecossistema de Portugal, contemplando diversos setores econômicos. No dia 3 de junho, nosso último dia da missão, a comitiva cearense visitou o Tagus Parque, Cidade do Conhecimento, em Oeiras. Neste dia, o grupo foi recebido, muito bem recebido, pelo CEO Eduardo Batista Correia, que agora está aqui em Fortaleza, está aqui no Ceará, para troca de conhecimento com empresários locais. Bom, nesse encontro de hoje, após formarmos aqui a mesa, teremos a palestra do CEO Eduardo Batista e, ao final, teremos um tempo reservado para as perguntas, para os questionamentos aqui do público presente. Então, neste momento, convidamos para compor à mesa o secretário-executivo de Comércio, Serviços e Inovação da SEDET, Júlio Cavalcante. Convido também o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, o senhor Armando Abreu. Convido o presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Eugênio Vieira. E o CEO da Atlantic Hub, Eduardo Miglioere. E, por fim, nosso convidado especial, Eduardo Batista Correia, o CEO do Tagspark. Eu gostaria de registrar aqui as presenças de algumas autoridades. Temos aqui o senhor Marcos Soares, que é diretor de Relações Internacionais do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Também está aqui presente o senhor Jurandir Picanço, consultor da área de energias renováveis da FIEC. E de mais autoridades aqui presentes, que me perdoem, não pude citar, não conheço todos os nomes aqui. Bom, passamos a palavra agora para o secretário Júlio Cavalcante, para fazer a abertura aqui desse evento. Bom dia. Ok? Ok. Bom dia a todos e a todas. Um prazer enorme receber aqui os Eduardo. Tivemos aqui, inclusive, já um primeiro dia da quantidade da missão que nós tivemos. Fomos muito bem recebidos lá em Portugal. E eles estiveram ontem lá no Complexo Internacional do PECEM, com apoio aqui da Marta, da Natasha, do nosso amigo Hermes. E agora a gente está em seguimento aqui na Federação das Indústrias Local, que eu acho que vai aproveitar bastante o conhecimento aqui e a experiência que o Eduardo Corrêa montou lá no Tagus Park. Realmente é um empreendimento fantástico. Uma sociedade lá da Prefeitura de Oeiras, com outras grandes organizações, em um ambiente totalmente sustentável economicamente. Eu tenho a lógica imobiliária, o Eduardo vai falar mais sobre isso. Eu acho que nós temos muito o que aprender aqui para trazer para o Estado do Ceará essa experiência. Inclusive, ele também teve ontem conversando com o pessoal lá no PECEM, sobre o Instituto de Inovação lá do PECEM. E eu acho que a gente vai aproveitar agora, vamos aproveitar o dia com o Eduardo, com os Eduardo. Eu vou passar a palavra para o próximo. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, secretário Júlio. Vamos ouvir agora o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, o senhor Armando Abreu. Bem, bom dia a todos. Mais uma vez, estando aqui no coração das indústrias do Ceará, é sempre um prazer muito grande. Eu começo por, enfim, agradecer primeiro a realização deste evento à Câmara, ao meu amigo Eugênio e a toda a equipa da Câmara, a Ania Ribeiro e toda a equipa, a Hermes e toda a equipa. Um agradecimento muito especial ao Eduardo Miorelli, CEO da Atlantic Ave, um parceiro muito importante hoje, tanto da Federação das Câmaras, como das 18 Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil. E muito obrigado, especialíssimo, enfim, ao Eduardo Correia, o Dr. Eduardo Correia, CEO do Tagus Park, que nos vai mostrar hoje um pouco, enfim, o que é o Tagus Park, que é um centro de tecnologia, um centro de inovação, um centro de empresas, são mais de 160 empresas, ele vai depois explicar bem a razão do sucesso do Tagus Park e, por que não, a possibilidade de replicá-lo aqui no Ceará. Eu gostava só de realçar um pouco, costumo dizer, e muitas vezes, alguns já me ouviram, que depois de 27 anos no Brasil e de 27 anos em Fortaleza, conseguiram, enfim, Cearense e Nordestino. E desde que estive ligado a esta atividade das Câmaras de Comércio, agora ligado à Federação e ligado também à Rede Mundial de Câmaras, um dos nossos grandes objetivos é estreitar as relações entre Brasil e Portugal, Portugal e o Brasil, especialmente para os pequenos e médios empresários. Como eu digo também, muita vez, as grandes corporações, as grandes companhias não precisam de nós. Agora, os pequenos e médios empresários necessitam do trabalho que as Câmaras hoje desenvolvem, e esse trabalho, enfim, aqui no Brasil, só é possível, com o apoio dos órgãos institucionais, com o apoio da FIEC, com o apoio do Governo do Estado, com o apoio das instituições, e do lado do Portugal, quero-vos dizer que hoje, o sucesso do principal trabalho que as Câmaras têm feito, seja através de missões de negócios, seja através de eventos realizados do lado a lado do Atlântico, tem a ver muito com a parceria que as 18 Câmaras fazem, como hoje, com o Atlântico Evo, e por isso, muito obrigado por teres vindo, e nos apresentar o que é hoje, o fenómeno de sucesso do Tax Park, e tu, Eduardo, enfim, grande parceiro das Câmaras todas, e do Ceará, muito obrigado também, até porque nós este ano temos mais missões de negócios em conjunto, das quais eu queria realçar, uma missão a nível do Brasil inteiro para o agronegócio, ou agrotec, e a famosa missão que normalmente organizamos na primeira semana de novembro, que é o Web Summit, e que este ano pensamos ultrapassar o número de empasários que levámos em 2019, foi cerca de 200. Por isso, muito obrigado, desculpem se me alanguei um pouco, mas acho que o momento assim o justificava. Obrigado. Muito obrigada, senhor Armando. Vamos ouvir agora o senhor Eugênio Vieira, que é o presidente da Câmara Brasil-Portugal, aqui no Ceará. Obrigado, Joana. Bom rever aqui, grandes amigos que fizemos na missão em maio, dar duas vindas aqui aos dois Eduardo, é bom tê-los aqui, depois da calorosa recepção que nós tivemos lá em Portugal, junto com a missão liderada pela SEDET, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agradecer aí ao secretário Maia por ter incentivado essa missão, e liderada e organizada também com o apoio da Marta, que foi essencial para a organização dessa missão que ocorreu em maio. Foi uma missão focada praticamente em três segmentos, porque tínhamos empresários dessas três áreas, na área de energia, na área de vestuário e confecção, e aí o Daniel aqui presente também, já tivemos a oportunidade de trazer também alguns empresários de Portugal nessa área, fruto dessa missão, e tivemos também a oportunidade de conversar com o secretário da Economia do Mar, que inclusive esteve aqui semana passada, fruto também dessas conexões incentivadas pela Câmara Brasil-Portugal, Federação, enfim, pela Rede Câmara. Como o nosso presidente Armando falou, a Câmara hoje não é só uma conexão com Portugal, mas é uma conexão com 47 países, hoje a Câmara participa em 47 países. Em maio nós tivemos aqui a presença da reunião mundial das redes de câmaras portuguesas, aqui em Fortaleza, que ocorreu no Pila Galé, e é muito prazeroso você ver a conexão que existe entre essas redes de câmaras. imagina você cruzar o mundo, e ir para Tailândia, Japão, e estar lá falando a sua língua, o português, com apoio institucional, enfim, de uma Câmara que já existe lá também, através dessa rede de câmaras portuguesa. Isso faz parte da cultura portuguesa, e eu acho que isso é que a gente tem que valorizar essas conexões, essas possibilidades que a rede de câmaras abre. Mas, dentro de uma dessas grandes visitas que nós fizemos, nessa semana, bem corrida lá em Portugal, em maio, foi muito prazeroso conhecer a estrutura da Tagus Park. Não só pela estrutura em si, mas pela cultura, porque a cultura organizacional é que move realmente o ambiente. Isso a gente percebeu pela qualidade das empresas que ali estavam, pelo clima que se faz presente naquele ambiente. Então, logo que nós saímos ali do Tagus Park, um dos nossos objetivos era trazer aqui a Tagus Park para compartilhar um pouco dessa cultura que eles vivenciam lá em Oeiras, e essa interação que eles têm com o ambiente, não só privado, mas também como o ambiente público junto à prefeitura, enfim, esse conceito que a gente tem que valorizar na parceria público-privada aqui no Brasil. E, assim, é sempre muito prazeroso estar aqui ao meu lado, o Eduardo, porque o Eduardo tem sido um grande parceiro da Câmara. Começamos quando nós nos conhecemos, na primeira vez no Web Summit, acho que em 2018, acho que foi isso, e fomos aqui com uma missão pequena no Ceará, e depois a gente saiu com a ideia de que, de fato, o Web Summit merecia uma missão maior, e foi fruto dali que eu acho que surgiu essa oportunidade dessa missão que todo ano ocorre com vários empresários brasileiros do Brasil inteiro, que hoje é um grande evento. Então, convido a todos também ao Web Summit em novembro, aqueles que tiverem a oportunidade, vale a pena, é um ambiente que você tem que vivenciar, porque é uma mudança de paradigma. E a Câmara, além disso, tem promovido, buscado fomentar negócios, não só olhando para Portugal, mas também buscando essa interação com o mundo. E, fruto disso, convido também a todos, aqui no 25, 26 de agosto, que é a próxima semana, na semana seguinte, vai ocorrer o Ceará Global, é um evento organizado e apoiado pela Câmara, junto com a Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento Externo, onde nós vamos ter um ciclo de painéis, de palestras, de conversas, vai ser no BS Design, no BS Design, não, não, BS Tower, onde vai ser um evento híbrido, onde nós teremos, tanto quem quiser estar presencialmente, vai ser lá no auditório, mas é de graça, é aberto a todos, como também vai ser um evento transmitido através de uma plataforma que todos podem acessar e participar das conferências, das palestras, enfim, dos momentos de interação que também vão ter no Ceará Global. Então, Eduardo, se você não estiver aqui, eu espero que você fique aqui uns três semanas ainda, mas, se não, você está convidado para participar aqui no Ceará Global, e para ver o que o Ceará está exportando para o mundo, como também o que tem de investimento de fora aqui no Ceará. Então, mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade e deixo aqui a palavra para os amigos aduarmos, que são realmente os nossos, vindo aqui para ouvi-los, né? Então, muito obrigado pela presença e sejam bem-vindos ao Ceará. Obrigada, Eugênio. Obrigada, Eugênio. Ouviremos agora o Eduardo Miglio Eri, CEO do Atlantic Hub. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui de novo. Estivemos juntos lá em Portugal na missão do CEDED. Armando, é um prazer estar aqui. Prazer estar trabalhando junto com a Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas do Brasil. Eugênio, orgulho realmente da Câmara aqui do Ceará, sempre trabalhando focada nos empresários que querem realmente desenvolver negócios. Secretário Júlio, foi um grande prazer também e perceber realmente aqui o CEDED buscando inovação, buscando negócios e buscando trazer realmente tudo que tem de melhor de Portugal pra cá e do que tem aqui de melhor também pros portugueses, pros tugas que estão lá, certo? Eduardo Correa, um prazer estar aqui e é uma honra ver esses frutos do trabalho que nós realizamos juntos aqui com a Federação, com a Câmara e do CEDED, que é resultado dessas missões. É isso. É trazermos, não só irmos lá, mas trazermos também o que tem de melhor lá em Portugal. E o Tagus Parque, eu sou um pouco, né? Eu sou joeiras, né? Então, eu posso dizer muito bem da região onde está o Tagus Parque. É um conselho dentro do Distrito de Lisboa que está muito à frente, mas eu não vou roubar o discurso aqui do Eduardo. Queria agradecer também a FIEC por nos proporcionar esse ambiente aqui. Em poucas palavras aqui, pra quem não me conhece, eu tenho muitos rostos aqui, conhecidos aqui. E Marta, obrigado por ontem. Hermes, foi um prazer estar junto ali. Natasha não está aqui, mas foi muito calorosa a recepção de vocês ontem aqui e a atenção que vocês nos deram. A ligação que a gente tem com a Atlântica e o Ceará é muito forte. De todas essas missões empresariais que já foram comentadas aqui, nós tivemos ano passado, a Casa do Ceará, em Lisboa. Foi incrível o quanto, em um dia, ali, tivemos todas as entidades, empresários de Portugal, que realmente conheceram tudo o que tem feito de melhor aqui no Ceará. Tivemos, como o Armando já comentou, na segunda-feira, segunda não, na sexta-feira agora, não foi noção, foram 300 empresários que realmente estavam lá querendo saber o que se passa em Portugal, porque tem interesse ou de investir, ou de morar, ou de empreender, de expandir seus negócios, e é isso que a gente faz aqui. Vocês têm as câmeras aqui que dão todo o apoio e a gente tem um braço, um bracinho lá em Portugal que ajuda aqui no que for possível. E o que nós, o que nós e o que eu posso dizer por mim, o que eu vi ontem aqui, é realmente um Ceará que realmente está com o peito cheio, aberto, mostrando para o Brasil inteiro, para o mundo que tem aqui muita inovação, tecnologia, e muito para crescer ainda. Estou voltando, para a minha cidade de São Paulo, onde eu moro, onde eu residia, e amanhã para Lisboa, com uma impressão incrível, e indo contar a todos que estão lá em Portugal, que tem um Ceará aí que está querendo desbravar o mundo. Obrigado a todos aqui, e vou passar a palavra, Joana, para você. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Bom, antes de ouvirmos o CEO, o nosso convidado, CEO do Tagus Park, leremos um breve currículo aqui do nosso convidado. Eduardo Batista Corrêa é profissional com vários anos de experiência nacional e internacional na gestão de empresas e projetos inovadores. Estudou em Lisboa, no ISCTE, MBA pela Universidade de Glasgow, doutorado na Universidade de Strathclyde, e pós-doutorado em Harvard. Autor de vários livros, agente ativo e voluntário em projetos de responsabilidade social. Também preparamos uma breve definição do Tagus Park. Para quem ainda não conhece, o Tagus Park tem como atividade principal a instalação, desenvolvimento e a promoção e gestão do maior parque de ciência e tecnologia em Portugal, bem como a prestação de serviços de apoio necessários à sua atividade. ocupa um total de 360 hectares, cerca de 160 empresas e 16 mil profissionais que trabalham e visitam diariamente o parque. Bom, agora a palavra é com o senhor CEO do Tagus Park, Eduardo Batista. Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentar as pessoas e os amigos que me têm estado a apoiar nesta magnífica viagem. Estar no Brasil é estar em casa e estar em casa é tão mais fácil quanto mais proximidade emocional temos. Portanto, eu sinto-me em família. É muito engraçado sentir-me em família. Posso ocupar o seu lugar? Ali? Então, vou para ali, ok? Então, vou para ali. Estou mais habituado a falar em P. Posso ir para aqui? Ok? Bom, então se tiver um móvel, vou para ali para baixo. Tem um microfone móvel ou não? Tem? Então vá, vou ali para baixo. Boa. E a transcrição do telefone está ótimo. E aí, e aí, e aí, oi, 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 oi. Não sei assim. Oi, oi, oi. Oi. Oi, 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 oi. Eu posso falar? Ali, oi, oi, oi. Como dizia, é um recente direto de infalma, uma recente direto de infalma. Não, porque é? Eu sempre que recebo amigos, comitivas, brasileiras em Portugal, sinto que vocês, ou eles, se sentem em casa. Isto é uma relação que vem, é uma relação secular. Tem a ver com a nossa história comum, tem a ver com o nosso idioma comum, tem a ver com a nossa cultura. E, portanto, esta nota inicial, ou seja, não me sinto num país estrangeiro, sinto-me num país irmão, sinto-me no meio de gente que, apesar de não conhecer há muito tempo, sinto que estou muito próximo. E essa sensação é uma sensação rara, porque só é possível fazermos coisas, antes de falarmos de ciência e tecnologia, antes de falarmos de investimentos, só é possível fazermos coisas se as pessoas estiverem sintonizadas. Se não houver sintonia entre pessoas, nada, nada, nada fluir. E nessa, e nessa, e nessa matéria, tenho que sublinhar aqui o papel que o Eduardo Maiorelli tem vindo a fazer nos últimos meses. Nós também nos conhecemos há um ano, dois anos. E tal como na indústria automóvel, nós hoje, quando encomendamos um automóvel, há meia dúzia de anos atrás, encomendámos um automóvel hoje, passado três meses, tínhamos o automóvel pronto para a entrega. As linhas produtivas fluíam muito rapidamente. Hoje, há falta de chips no mundo. E, portanto, nós temos enormes automóveis prontos, mas que não funcionam, porque falta aquele pequeno chip. O Eduardo tem sido esse pequeno chip nesta relação. Ou seja, há uma economia do lado lá forte, há uma economia do lado cá forte, há pessoas muito talentosas e com vontade de interagir do lado lá, tal como de cá. Mas para que isto funcione, precisamos dos pequenos chips que façam essa união entre estes dois grandes sistemas. E eu, quando olho para o Eduardo e para o trabalho que ele tem vindo a fazer, para o empenho que ele tem vindo a pôr, a importância desse trabalho, parece um trabalho colateral, só é possível, pôr estes dois grandes blocos a funcionar com este chip a funcionar bem. E, portanto, Eduardo, muito obrigado por este trabalho. Só estou aqui hoje graças a esse trabalho. E é graças ao Eduardo que conheço o secretário Júlio, que conheço a Marta, que conheço o Armando, e, portanto, que vos conheço e que estou aqui hoje. E, portanto, só é possível fazermos com esta ligação. Indo ao Tacos Parque. O Tacos Parque está sediado num concelho que se chama Weiras, e que hoje, aliás, já se chama Weiras Valley, o nome marketizado é Weiras Valley, que está localizado entre Lisboa e Cascais, e, portanto, pertence à região metropolitana de Lisboa. É um concelho que a sul tem a fronteira no Rio Mar, ou seja, em Lisboa termina o Rio Tejo, como todos aqueles que já visitaram Lisboa sabem, termina o Rio Tejo, inicia-se o Oceano Atlântico, e há um marco no meio do... numa linha que supostamente define a fronteira entre o Rio e o Mar, que é o Busio, que é uma fortaleza que está no meio do Rio. E, portanto, o Busio está em Weiras, está em frente a Weiras. E, portanto, é um município com praia, com orla litoral, que faz fronteira a oriente com Lisboa, e ao ocidente com Cascais. É um concelho muito pequenino, com 150 mil habitantes, 150 mil habitantes é 1,5% da população portuguesa, a população portuguesa é muito idêntica em número à população do Ceará, sendo que o Ceará é uma vez e meia Portugal. Ou seja, o Ceará, em termos de território, tem mais 50% de território. Portanto, o Ceará, supostamente, é maior que Portugal. Se o Ceará, ou se o Brasil estivesse na Europa, o Ceará seria um país. basicamente. E, portanto, nós, portugueses, quando olhamos para um território como o Ceará, temos que olhar da perspectiva, eu nem sei fazer de outra forma, da perspectiva que é um amplo espaço económico, com uma cultura própria, com uma demografia própria, com uma sociologia própria, e com uma política inserida, obviamente, num país mais alargado. E, portanto, é dessa forma que eu olho para o tema. Oeiras, voltando a Oeiras, Oeiras tem 1,5% da população portuguesa e contribui para cerca de 13% do PIB nacional. Portanto, 1,5% da população contribui para 13% do PIB. Isto é relativamente recente na história. Se nós andarmos para trás 30 anos, olhávamos para Oeiras e víamos um concelho que era limítrofe a Lisboa, um concelho com muitas favelas, com muitos bairros degradados, um concelho inseguro, onde a diferença entre a orla marítima, portanto, a proximidade à praia ou ao mar, diferença demográfica, e o lado mais norte era abismal, portanto, estávamos em continentes completamente diferentes, em países completamente diferentes. e o Oeiras definiu há 30 anos uma rota, um caminho. E essa rota passa, essencialmente, como em qualquer circunstância, por definir claramente onde é que estão as nossas fragilidades, onde é que estão os nossos problemas, onde é que estão as nossas vontades e o que é que queremos fazer, e de algum modo juntar, ir juntando todos os dias novos recursos, novas vontades, para podermos pôr a máquina nessa direção. E o que é que o Oeiras fez? Uma coisa relativamente simples, quando olhamos para trás, mas que deu muito trabalho e que obrigou a muita convicção e que obrigou a muito, essencialmente, a muito trabalho e a muita convicção. O Oeiras começou por perceber que só poderia ser bem sucedido quando terminasse com esta clivagem social e, portanto, era importantíssimo eliminar as barracas e ir gradualmente construindo habitação digna para as famílias que moravam em barracas. Barracas no Brasil também se chama barracas. Portanto, esta foi a primeira política social que permitiu chegarmos onde estamos hoje. E, portanto, gradualmente, Oeiras foi eliminando as barracas, foi dando às famílias com menores posses habitação pública em que as pessoas pagam renda, uns pagam mais, outros pagam menos em função dos seus rendimentos, em função do número de filhos que têm, em função de uma série de parábios. Com isto, conseguiu logo uma primeira conquista, a diminuição gradual da insuância. Estou a falar para o país, para um dos países mais bonitos do mundo, onde as pessoas se vão embora, eu estava em São Paulo, fiquei também abismado, quando eu vejo toda aquela gente a levantar o dedo e a dizer quer ir para Portugal? Eu disse, mas quer ir para Portugal? Porquê? Penso eu. Quando estou num dos países mais bonitos do mundo, porque se sentem inseguros, porque não querem crescer os seus, não querem andar na rua com medo. Aqueles que visitam Portugal, sabem, a gente anda em Lisboa, 10 celulares na mão, notas na mão, quer dizer, não é que não possamos ser assaltados, mas a probabilidade é muito pequena. E portanto, há vontade com que andamos, podemos deixar a porta aberta de casa, podemos dormir tranquilos, podemos passear 24 horas por dia, em praticamente todos os sítios, que a probabilidade de alguém nos vir incomodar é muito baixa. E isso não tem preço, obviamente. E portanto, o exemplo do Eiras é um muito bom exemplo. Não há possibilidade de nós resolvermos problemas desta insegurança enquanto não garantirmos que a população tem acesso à habitação digna, tem acesso à escola, e portanto, essa é outra política. O Eiras produz hoje a maior parte dos melhores alunos dos liceus em Portugal. O Eiras paga as propinas da universidade a todos os jovens do Eiras que querem entrar na universidade e que não tenham posses, porque as famílias não têm posses, a Câmara paga, o município paga. E portanto, o Eiras apostou naquilo que nós chamamos elevador social. E a partir do momento em que reequilibrou a demografia e reequilibrou a segurança e reequilibrou no fundo o estatuto da população, tornou, obviamente, o Eiras muito atrativa para captar empresas. Porque os profissionais não querem ir para sítios onde o lifestyle, onde o estilo de vida não seja equilibrado. Por isso, esta enxurrada de profissionais, de altos profissionais, altamente competentes do Brasil para Portugal. Não é porque o Brasil não tenha condições económicas. O Brasil não tenha condições de lifestyle, de estilo de vida. para o profissional moderno, para o profissional que está a querer construir família e quer construir família num ambiente relaxado. Não quer correr o risco de sair à rua e levar com uma pistola. Não quer correr o risco de chegar a casa e ter a casa assaltada. Isso obriga-nos, obviamente, a uma visão de longo prazo. E, portanto, o Eiras, ao ter feito isso, tornou-se local atrativo para investimento. E, portanto, a Tueiras é hoje, tem hoje, passados estes 40 anos, a maior concentração de empresas tecnológicas em Portugal. Cerca de 40% da tecnologia em Portugal, das empresas tecnológicas em Portugal, estão sediadas nisto mini-concelho. Tem mais de 60% das farmacêuticas e, portanto, é hoje o conselho mais rico da região metropolitana. Tem hoje a maior concentração de doutorados, a maior concentração de mestrados, a maior concentração de licenciados em Portugal. Tem a população com maior poder de compra. E, portanto, criou riqueza num ambiente de equilíbrio social. Tacos Parque, Tacos Parque pertence a este município, Tacos Parque faz parte lá atrás desta visão e, portanto, o Eiras percebeu que precisava de polos empresariais bem construídos em malha urbana de modo que as pessoas pudessem trabalhar e viver numa zona que, no fundo, fornece às pessoas bem-estar, qualidade de vida. Aliás, se olharem para esta imagem, a primeira sensação que têm é de um grande cuidado com a arquitetura. Logo, primeira coisa, este cuidado é um cuidado que reflete por trás não tanto uma excitação de um arquiteto, mas uma filosofia, uma forma de estar. E aí a filosofia, no fundo, de fazermos coisas que sejam muito agradáveis, que sejam muito agradáveis e duradouras no tempo. Estão a olhar para um edifício que tem 30 anos. Portanto, há 30 anos atrás começou a construção do Tacos Park. Tacos Park, como aqui foi dito, Parque de Ciência e Tecnologia da região metropolitana de Lisboa. No sentido de o que é que o Tacos Park era na altura? O Tacos Park, na altura, era um instrumento muito importante de desenvolvimento da economia, numa fase em que Portugal, por um lado, também, não só o Eiras, mas Portugal tinha uma estratégia clara e bem definida de aproximação aos níveis europeus. Portanto, Portugal estava, portanto, estamos no final da década de 80 e início da década de 90, Portugal estava numa velocidade muito grande, uma estratégia muito clara, muito bem definida de aproximação à Europa e, portanto, de aumento da educação, diminuição da pobreza e atração de investimento em áreas de inovação, de criação de riqueza, baseadas em ciência e tecnologia. E é isso que se faz aqui no Tacos Park. Portanto, o Tacos Park, ao ser construído, é construído, é uma empresa, é uma sociedade anónima com capitais públicos e capitais privados. Os capitais privados hoje são superiores aos capitais públicos, portanto, 55% das ações estão em mãos de instituições privadas, 45% das ações estão em mãos de instituições públicas, entre as quais o município, que é o primeiro acionista, é o acionista mais importante, com 19%, portanto, vejam bem a dispersão do capital, ou seja, ninguém manda efetivamente, não há nenhum acionista a mandar efetivamente no Tacos Park, e, portanto, é aqui uma parceria pública ou privada em termos acionistas, não em termos formais, em termos formais é uma empresa privada como qualquer outra, mas com acionistas públicos, no sentido de juntar uma universidade, portanto, nós temos uma universidade lá localizada, o Instituto Superior Técnico, que é uma universidade de engenharia, uma faculdade de engenharia, aliás, pretensões da Universidade de Lisboa, que no Tacos Park tem cursos de engenharia informática, de engenharia aeronáutica, ou seja, das novas áreas de engenharia, portanto, produz engenheiros muito bem formados, do melhor nível europeu, tem uma incubadora de startups, ou seja, de modo a que estes jovens que aqui trabalham, que aqui estudam, possam, ou o que queiram, desenvolver as suas ideias para torná-las marketizáveis numa incubadora que os apoia. Ainda tem repetido esta novidade, ainda a semana passada, a Forbes publicou a lista das 100 empresas mais importantes na cloud, na nuvem. Duas delas são portuguesas, essas duas nasceram no Tacos Park, essas duas estão, uma está assediada em Oeiras, outra já está assediada na Califórnia, e uma delas, a que está assediada na Califórnia, nasceu precisamente na incubadora do Tacos Park. E estamos a falar de dois unicórnios, a OutSystems e a TalkDesk. A TalkDesk nasceu com dois estudantes do Instituto Superior Técnico em 2008, portanto, há 14 anos atrás, no Tacos Park. E, portanto, é este movimento, este movimento de relação entre uma unicidade que divulga conhecimento, uma incubadora que utiliza esse conhecimento para tornar novos negócios, e depois à volta temos todo um ecossistema de empresas grandes, pequenas, nacionais, multinacionais. Temos empresas com 500 profissionais, temos empresas com dois profissionais. E, portanto, é este ecossistema de troca de experiências, de troca de influências, de troca de negócio, de parceria, que faz com que quem lá está, quem lá está, perceba que tem não só uma arquitetura extraordinária, nós somos sempre muito focados na qualidade do local de trabalho. Para nós essa é característica número um. E depois há a volta, porque nós passamos muito tempo sentados nos nossos locais de trabalho. O profissional moderno senta-se em frente ao seu computador em qualquer parte do mundo hoje, mas, quer dizer, a maior parte das pessoas ainda quer ir às empresas. Porquê? Porque há nestas empresas uma noção muito importante que o trabalho à distância não contribui para a geração de uma cultura empresarial. Portanto, a cultura empresarial do trabalho in loco é importante. Hoje, estamos cada vez mais a assistir a um modelo híbrido, em que as pessoas podem escolher uns dias para ficar em casa, podem escolher outros dias para vir trabalhar, mas a maior parte das empresas não quer perder o tema da cultura empresarial, e o tema da cultura empresarial faz trabalhando uns com os outros. Com o tal relacionamento, falamos no início, só é possível fazer coisas entre pessoas quando existe esse relacionamento, quando existe essa empatia, quando existe no fundo essa noção de trajeto comum que queremos em comum trabalhar. Portanto, voltando ao Tacos Parque, nós hoje, dando um salto para os dias de hoje, nós hoje dizemos com grande convicção e com grande noção dessa importância que nos focamos essencialmente na qualidade de vida. Nossa missão enquanto gestores desta cidade e desta cidade que passamos, abandonamos no fundo aquela nomenclatura, aquele logotipo já é antigo, nós já não divulgamos que somos Parque Ciência e Tecnologia, divulgamos sempre cidade do conhecimento, portanto, somos a cidade do conhecimento e porquê a cidade do conhecimento? Porque é o denominador comum, é o conhecimento que é gerado nos nossos centros de investigação, lá estão, é o conhecimento que é divulgado na universidade, é o conhecimento que é utilizado por todas as empresas, pequenas, médias, startups, consolidadas, nesta grande dimensão, é através do conhecimento que elas no fundo inovam todos os dias e fazem, tentam fazer todos os dias melhor. E portanto, nós, cidade do conhecimento, estamos essencialmente focados na qualidade de vida, ou seja, no lifestyle, e esta palavra é um conceito que eu quero deixar aqui reservado para o fim, quando falar um bocadinho daquilo que vejo aqui no Ceará, o lifestyle, o estilo de vida, e portanto, o que nós fazemos é a criação de um estilo de vida, de um estilo de vida cuja preocupação principal, primeira, é a qualidade do cotidiano de todas aquelas das 6 mil pessoas e mais, aquelas que nos visitam, por várias razões, em todas as suas experiências. E portanto, nós focámos-nos, começámos este trajeto, este novo trajeto em 2018, focando-nos em princípios de civismo. Portanto, nós em 2018 definimos, nós queremos ser referência física. E temos uma frase que mantemos hoje, que é rumo ao parque mais cívico da Europa. E como é que nós identificamos as linhas de civismo? E porquê que o civismo aparece? Aparece porque eu, cada vez que saia à rua, via beatas no chão. E via lixo fora do lugar. E via automóveis mal-estacionados. Em cima do passeio, em cima do barco. Aquilo aborrece-me. Ou seja, eu estar num sítio onde os profissionais que aqui vivem e trabalham são do mais avançado que existe na sociedade portuguesa, mas continuam a trazer hábitos. Quanto a mim, relativamente... Não queria chamar primitivos, mas vamos chamar primitivos. não é uma coisa que me agrada. Aliás, incomodava-me. Incomodava-me fisicamente. Ou seja, ficava imediatamente mal disposto. E de algum modo andei uns tempos à procura de qual é a solução. Como é que se resolve isto? E não se resolve isto chamando a atenção das pessoas, às vezes, não é assim que se resolve. E portanto, decidimos convocar a comunidade toda, os patrões de todas as empresas e as principais responsáveis de todas as empresas, para um auditório que temos, que o Eduardo conhece, num sítio magnífico, e explicámos, nós vamos ter que, em conjunto, resolver este problema. E portanto, nós vamos avançar para uma política de zero bitucas no chão, zero lixo fora do lugar, zero automóveis mal-stacionados, zero desperdício de água e zero desperdício de vidro. E gradualmente, fomos conseguindo isso. Com, depois com algumas histórias, com piada, o meu gabinete, aquele ali em cima, naquele redondo, tem uma varandazinha lá em cima, naquele meu gabinete. E várias vezes, e esta é uma grande praça, várias vezes eu saio cá fora para apanharar, para ver a vista, para me inspirar, e vejo pessoas que eu conheço, e via, hoje é esse, já o que eu vou, a fumarem e via até para o chão. E aqui o que é para o chão? Já depois da política lançada, informada, já depois de termos nos elevadores, nos filmes, nos ecrãs, publicidade feita por nós, muita ira, zero, 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 zero. E eu não fizia, rigorosamente, nada a não ser a pessoa olhava para cima e eu, desculpe, professor, as pessoas chamam-me professor no transnado, desculpe, desculpe, vou apanhar a vida. Se eu estivesse lá embaixo, assim, tão simples, se eu estivesse lá embaixo e visse alguém a deitar uma bituca para o chão, eu próprio ia apanhar. Ah, tudo, desculpe. E foi assim. E, portanto, hoje, não significa que não cheguem ao Taxi Parque e não encontrem uma beata no chão, uma bituca, mas a probabilidade já é muito baixa. E foi, e é assim, é assim que se constrói comunidade, é assim que se faz. Nós não precisamos, no fundo, de utilizar instrumentos de repressão, o que nós precisamos é de utilizar elementos de, bom, antes de mais, temos que dar um exemplo e ao darmos o exemplo em a melhor forma, as pessoas ficam mesmo atrapalhadas quando sou eu a fazer. Porque as pessoas consideram sempre que o líder, não pode fazer transformação, tem que fazer tudo. Aliás, tem que dar o exemplo. Se o líder der o exemplo, está tudo tramado, vem tudo atrás. E, portanto, é muito fácil. É muito fácil, é preciso uma grande paciência, volta a dizer, estas matérias não se conquistam de um dia para o outro. E, portanto, há, voltando agora aqui ao Ceará, eu ontem tive, e já voltarei a esta viagem de ontem ao P100, e há uma coisa que me incomodou muito. Eu estou, eu posso, poderei dizer que estarei num dos sítios, e eu adoro praia, adoro praia. Eu tenho o privilégio em Portugal de morar em frente à praia. E, portanto, adoro praia, adoro mar, mas, quer dizer, em Portugal nós não atingimos estas temperaturas de água. São defeito que Portugal tem aquela água fria gelada. E, portanto, eu já tinha visitado o Ceará enquanto turista. No ano de 2001 fiz todo o norte do Ceará, até Jericoacoara, quer dizer, depois mais tarde fiz o sul do Ceará, e, portanto, eu sou um apaixonado enquanto turista pelo Ceará. E considero o Ceará um dos sítios do mundo, e atenção, eu conheço o mundo, eu conheço mais de 70 países, conheço os, já dei duas voltas ao mundo, conheço os continentes todos. O Ceará é um dos sítios mais mágicos que existem no mundo. Atenção. E, portanto, é estúpido nós saímos à rua e vermos uma rua carregada de lixo, foi o que eu vi ontem. Como é que é possível? Não estamos com a noção do diamante que temos nas mãos. E como aqui, eu quando encontrei o Tax Parque, o Tax Parque estava um bocadinho degradado. e eu, por acaso, estava ali a pensar, quando olhei para a imagem, virei para trás e vi o Tax Parque ali a esta distância e pensei, isto é um diamante que é polido todos os dias. Todos os dias, no fundo, a filosofia com que nós trabalhamos é olhar para este diamante que nos foi entregue pelas gerações anteriores, pelos pais fundadores, e tratar dele todos os dias. E, portanto, dando continuidade aqui a este tema do civismo. Portanto, resolvendo este problema comportamental, foi uma grande conquista e essa grande conquista teve outro reflexo. Criámos uma comunidade. Eu, quando cheguei ao Tax Parque, fui visitar praticamente todas as empresas e percebi que, no final do dia, a maior parte das empresas não conhecia ninguém. E, portanto, criámos um programa que não conhecia os outros. Iam lá, saiam, entravam, e não havia grandes relações. Criámos um programa de quem é quem em que as empresas se apresentam às outras. E, portanto, fomos gradualmente criando o tal espírito de comunidade. Depois, na ótica do civismo, identificámos, logo de seguida, a necessidade de, ao começarmos a separar o lixo e arrumar o lixo, encontrar startups que utilizem parte do lixo e o transformem em economia. Aquilo que nós chamamos e estudámos nas nossas escolas liciais a lei de Lavoisier. A natureza nada se perde, tudo se recicla. Então, nós temos hoje duas startups muito interessantes. Uma que pega nas bitucas e as transforma em tijolos para a construção civil, com grandes benefícios económicos, porque esses tijolos têm um, necessitam de muito menos cozedura, portanto, muito menos energia para serem produzidos e, simultaneamente, têm uma capacidade de proteção às variações térmicas e sonora superior aos tradicionais. Portanto, uma coisa nova, gira, interessante, feita por uma startup, com um conjunto de miúdos, engenheiros, que, teimosamente, isto é preciso muita teimosia, por trás, teimosamente foram experimentando, experimentando, até que chegaram. E já estão a vender, já estão a vender tijolos, cuja matéria-prima é a bituca. A bituca é que é um problema, quando depositada é dificilmente reciclada pela natureza, demora muitos anos a ser reabsorvida pela natureza e, portanto, perdão? Ninguém tem interesse, Ninguém tem interesse, mas estes miúdos conseguiram transformá-la em valor económico, em vez de o problema que ela constitui para a natureza. Temos uma outra startup muito engraçada, a Marta adora essa startup, está sempre a mostrar a fotografia, as fotografias, é uma startup que pega, recolhe as aveianas, os chinelos, as sandálias de borracha, que estão espalhadas de lixo por essas praias no mundo, essencialmente nas praias da costa oriental africana, no Quénia, em Moçambique, na Tanzânia, e as transforma em obras de arte. em obras de arte por norma são animais e portanto nós quando esta magnífica comitiva lá esteve no Tacos Parque tive a oportunidade de desmostrar o povo, todo colorido, portanto o povo e dois fechos. Nós gostamos tanto dessa arte que encomendámos a esta startup, ainda não chegou, uma girafa com 5 metros e 60 de altura para meter num dos nossos solos centrais. Isso, é chandálio. É muito chandálio, é muito chandálio, precisamente. E já falo também da importância desta, porque é que estamos a fazer isto com estas obras de arte. E portanto, esta lei de Lavoisier, esta necessidade de reciclarmos, gera também economia, diminui problemas no armazenamento do lixo. O lixo é um problema enorme, é um problema enorme e quanto mais urbanos somos, mais difícil é tratar o lixo. e portanto, se nós encontrarmos soluções a montante que evitem que o lixo vá novamente para os aterros, para as incineradoras e sejamos capazes de reutilizar o lixo, estamos a contribuir para menos CO2, estamos a contribuir para o reaproveitamento dos recursos que são escassos e portanto, estamos a fazer aquilo que é certo. O terceiro nível de civismo diz respeito à componente energética. Nós percebemos que estamos numa localização que tem cerca de 320 dias de sol por ano, não com esta intensidade que aqui vivemos no Ceará, esta latitude é uma latitude muito favorável ao sol, obviamente que é, até há muita gente que diz que o Ceará é a terra do sol, mas somos privilegiados, ali na região metropolitana de Lisboa e Portugal em si, a costa Orla, a Orla Atlântica portuguesa, tem muito sol e portanto, nós passamos a investir cada vez mais em painéis fotovoltaicos, já estamos com cerca de 25% do nosso consumo de eletricidade baseado em autoprodução e o nosso objetivo é, ainda por cima, cada vez mais a realidade à nossa volta o demonstra, essa necessidade e essa sensatez estratégica é tornar-nos o mais possível independentes em termos de energia da rede e para isso vamos continuar a investir forte em painéis fotovoltaicos. O último painel, a última linha de civismo diz respeito a uma história ali está, exatamente, ali está um povo feito de aveanas, eu chamo-lhe aveanas, quer dizer, não é forçosamente aveanas, aveanas é uma das marcas mas é como é a mais conhecida e hoje as aveanas conseguiram esse efeito extraordinário que muito poucas marcas conseguem, que é, no fundo, confundirem a marca com o próprio produto. No Brasil há um outro exemplo que é a Xerox, não é? A Xerox nós não... Mas há muitos em Portugal o Black & Decker para os barbequins, a Gillette para as máquinas de barbear e portanto essas grandes marcas conseguem confundir a marca com o próprio produto. E aqui está, ou seja, aqui está o exemplo que estávamos a falar do povo magnético. Este povo tem mais ou menos este também. Sim, mais ou menos este também. Falar-vos do último nível de civismo. Nós temos quatro zonas de atuação muito importantes que é a zona da limpeza, a zona da jardinagem, a zona da manutenção e a zona da segurança que são, no fundo, asseguradas por equipas, pessoas, que não trabalham diretamente para nós, trabalham para nossos prestadores de serviços. E, uma vez mais, em 2018, um bocadinho à imagem daquilo que acontecia com as vitucas no chão, com o lixo fora do lugar, com os automóveis mal-estacionados, a limpeza não estava ao nível que eu considerava importante estar, para ser, no fundo, de referência, a jardinagem, também não, o tipo de segurança que estava a ser feito, também não, e a manutenção, também não. E, portanto, como bons gestores e engenheiros que somos, começámos a olhar para os processos, 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 lá transformámos, lá víamos, e lá mudávamos o processo, lá falávamos com os patrões, e a coisa corria bem, mas corria bem durante um curto espaço de tempo. Passado um bocado, eu passava, e lá estavam eles, eu fazia muito teatro, estavam eles encostados, descansar, olhar para o relógio, às vezes apanhei-os a jogar cartas, e se vai descoberar, vamos lá comigo, vamos lá jogar, está a chover, havia sempre uma desculpa para não estar bem feito. E, de facto, isto foi uma guerra, foi um exercício que demorou muito tempo a ser percebido, e só o percebi no dia, numa fase, não foi no dia, numa fase, em que eu próprio decidi acompanhar essas equipas e trabalhar com essas equipas. Trabalhar com as equipas de limpeza, ah, professora, que sabe de limpeza, lá faziam, no dia que eu estava, no dia seguinte já não faziam. Até que alguém me diz, pois é, mas sabe de uma coisa, a malta está toda a olhar para o relógio para ir embora, porque esta malta ganha salário mínimo, e quer tudo fazer o seu bico a seguir. Ou seja, as pessoas não estavam motivadas para estar ali, iam ali cumprir uma obrigação, bem feito ou mal feito, ganhavam o mesmo, e, portanto, quer dizer, não davam o seu empenho, ou seja, não tinham o estímulo necessário a ter orgulho no seu trabalho. Mas, até consideravam que o seu trabalho, quando olham para o lado só vêem engenheiros, doutores, eles estão no fundo da cadeia, e, portanto, consideram que são os incompetentes da sociedade, e os negligenciados da sociedade. O que é que eu decidi fazer? Uma jogada de risco, mas muito interessante, foi chamar os patrões e dizer, nós vamos acabar com o salário mínimo nas vossas equipas. Vai acabar. Nós vamos pagar-vos, vamos usar mais dinheiro, vamos usar mais dinheiro, vamos usar mais dinheiro, sem discutir, sem negociar, fazer as contas, qual é o impacto nos impostos, qual é o impacto nos impostos, e, portanto, em cada um deles demos mais dinheiro. explicámos exatamente quanto é que íamos pagar mais, de modo a que eles pudessem pagar mais aos seus funcionários. Mas eles, do lado de lá, resistiram. Dizem, pá, não, pode ser, porque nós, no contrato com o Tax Park, até podemos fazer isso, imagino que o contrato com o Tax Park, na próxima assinatura de contrato, vocês escolhem outra empresa. Ou imagino que o meu empregado vai trabalhar para outro cliente meu e eu não tenho hipótese de lhe pagar aquilo que vocês estão a querer pagar. Bem visto. Falámos com os advogados, e lá está este trabalho de equipa. Ou seja, nós não podemos desistir em face dos problemas. À partida, aparecia uma missão impossível. Nós a querer pagar e os patrões a não querer receber. E tinham as suas razões legítimas. Então, o que é que nós fizemos? Em trabalho legal com os nossos advogados, criámos uma linha na folha salarial chamada Prémio Tax Park. Ou seja, do ponto de vista jurídico, não é algo conquistado para sempre. É algo que pertence ali àquela relação de prémio com o Tax Park. Acontece que se essas pessoas saírem do Tax Park e forem trabalhar para outro cliente dos seus patrões, perdem esse prémio do Tax Park. O que é que aconteceu? Aconteceu que resolvemos o problema todo com esta medida. Ou seja, aumentámos, várias pessoas foram aumentadas para o dobro daquilo que ganhamos. E passámos a ter equipas de limpeza, de jardinagem, de manutenção e de segurança completamente obcecadas. Isto aqui é engraçado. Completamente obcecadas para fazer bem feito. E portanto, hoje não há um lavatório no Tax Park que esteja molhado. Porquê que dez em dez minutos alguém lá passa? Ou seja, o princípio é uma casa de banho do Tax Park é igual a uma casa de banho de nossas casas. Sempre. Não pode haver nada que esteja fora desse nível de higiene top, 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 top. Os nossos jardins são irrepreensíveis. Parecem os jardins do paraíso. A nossa manutenção, não há um parafuso fora do lugar. Não há um cliente que se queixe que um ar-condicionado não funcione, não esteja arranjado no próprio dia. Mas, tenho uma política muito interessante. Toda e qualquer reclamação que exista no Tax Park, eu tenho que ser informado de imediato. E deixem-me dizer, sempre que eu não sou informado e venho a saber, é coisa feia mesmo. E porquê que isto tem que fazer? É coisa feia. Quem lidera tem que saber tudo. Nomeadamente as queixas que são feitas. Os parabéns. Ok, é engraçado levar a palmada nas costas, é engraçado ver as pessoas e dizer, ah, que bom trabalho vocês estão a fazer. Mas isso não é o importante. O importante é sabermos sempre o que é que nós estamos a fazer bem. Porque é aí que nós temos que atuar. E, portanto, estas quatro linhas de atuação permitem-nos um ambiente muito agradável, muito interessante. Ora bem, dando continuidade e contando-vos uma história. Nós hoje temos um museu de arte urbana. Temos uma marca, nós temos três marcas instaladas, Tacos Parque, cidade do conhecimento, incubadora Tacos Parque, estamos todos os anos vamos recolhendo novas empresas para integrar a incubadora por várias formas. As entradas na incubadora fazem-se de três formas. Uma, candidaturas espontâneas, e sempre que existe uma candidatura espontânea de uma empresa que reúne as condições muito interessantes, nem questionamos, portanto, ela é validada por um grupo de expertos, portanto, há um processo interno e entra. Fazemos calls, por norma, duas por ano, com grande publicidade, tira essa ideia da cabeça, fazemos publicidade juntar as principais universidades da região metropolitana de Lisboa, fazemos publicidade, bom, usando os canais que os estudantes vêm, portanto, estamos sempre à procura dos melhores e daqueles, temos uma frase que usamos muito, daqueles que querem mudar o mundo. Constantemente à procura daqueles que querem mudar o mundo. Porque é o talento, é esse talento que nós temos que atribuir, só o talento é que é capaz de inovar, só o talento é que é capaz de alargar fronteiras. Aliás, voltando um bocadinho atrás, e aquilo que nos une no início, 1500, 1500 é o resultado de uma estratégia política, obviamente, de uma visão, de uma ambição política, de uma capacidade de investimento, mas é o resultado de alta ciência e tecnologia. A construção naval, o desenho das velas, o astrolábio, o GPS da altura, tudo isso corresponde à alta ciência e tecnologia. Nós, quando falamos desse tempo, falamos dos heróis. Obviamente, temos que ter heróis lá, capazes de pôr em risco a sua própria vida, mas há por detrás um conjunto de inovação científica e tecnológica que permitiu esses feitos. É a mesma coisa nos dias de hoje, ou seja, só é possível irmos mais longe quando juntamos este tipo de personalidades. por um lado a ambição dos empreendedores que querem ir mais longe e por outro lado os guigs, os engenheiros, os cientistas que são capazes de transformar a ficção em realidade científica e tecnológica. E portanto, é um bocadinho isto que nós tentamos fazer ali e por isso vamos alimentando o ecossistema e quando olhamos para trás somos hoje melhores do que éramos há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás éramos muito melhores do que éramos há 20 anos atrás. E portanto, esta evolução faz com esta noção clara de uma ambição e de uma competência para a qual temos que atrir. Voltando às reclamações e a importância das reclamações. Portanto, dizia-vos eu, Tacos Parque, cidade do conhecimento, Encomadora Tacos Parque e Mau, Museu de Arte Urbana. Como é que nasce o Museu de Arte Urbana? É uma história giríssima que vem de uma reclamação. Nós já estávamos a fazer exposições de arte, portanto, já tínhamos iniciado no fundo a procura de artistas que queriam expor. Porquê? Porque percebemos a dada altura que a arte ali no nosso suelo central melhorava a qualidade da vida das pessoas e, portanto, era uma coisa engraçada. Permitia-nos outra coisa. Cada vez que inaugurávamos uma exposição, juntávamos a comunidade e, portanto, estávamos a alimentar a troca de conhecimento entre as diferentes pessoas e, portanto, tudo se faz à volta de pessoas. E há um dia, há um dia que uma cliente nossa me diz Eduardo, eu adoro o Tacos Parque, está maravilhoso, tenho feito um trabalho incrível, mas a minha garagem é uma coisa horrorosa. Cada vez que chego de manhã e entro naquela garagem dá-me uma enorme má disposição. E eu, really? Ok. Lá fui. A reclamação. atenção, para mim é uma reclamação. Fui ver a garagem e ela tinha razão. Tinha razão, a garagem não estava devidamente pintada, não estava devidamente limpa, um sítio onde eu nunca tinha ido. Chamei a equipa e disse, atenção, ainda está, está programado. Não, 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 vamos já fazer e vamos fazer a regra da gestão de reclamações é muito simples. Tens uma reclamação, pedes desculpa, resolves metade do problema e resolves o problema e supostamente resolves o problema acima das expectativas da pessoa que reclamou. Transformas uma pessoa aborrecida num fã, num apóstolo. Nessa regra que disse foi e também inspirado naquilo que eu tinha feito 20 anos antes numa casa minha, disse, bom, vamos grafitar a garagem toda. Ou seja, vamos limpar a garagem e vamos pôr arte na parede da garagem e vamos pôr arte à volta do tema filosofia. Portanto, arranjem lá um dos principais grafitas portugueses ele que faça uma proposta criativa e uma proposta financeira sobre a filosofia. Bom, e lá veio uma proposta criativa, linda, Platão, Aristóteles, um cavalo, só linda, super colorida e uma proposta financeira que aceite, implemente-se. Passa-se. E durante dois ou três dias lá esteve o grafiter a pintar, a mim iam me enviando para o WhatsApp fotografias, disse, ah, fantástico, boa, boa, boa. E os dias foram-se passando e perguntavam, já lá foi ver? Não fui lá ver. Não tive tempo lá e ver. Tem que ir lá e ver, que está super giro. E há um fim de semana, um sábado, eu estive com vocês um sábado, eu gosto de ir ao sábado ao Tagos Parque, porque é um sítio que está sossegado, permite-me ver coisas que nos outros dias não é possível ver. E nesse sábado, lá fui à garagem, lá desci as escadas, fui à garagem, entrei na garagem, a garagem está igual. e tinham se enganado na garagem, tinham pintado a garagem assim. Eu disse, pá, então, ah, desculpa, não, não tem problema nenhum. Não, vamos pintar uma segunda. E aí começa o Museu da Arte Urbana, com uma situação destas. E, portanto, pintámos a segunda dela com temas como os descobrimentos e a poesia, e, portanto, temos um painel fabuloso com Fernão Magalhães, Sofia de Melbrainer, um mocho, as naus portuguesas dos descobrimentos, uma coisa maravilhosa. Um coração, também é um símbolo que nós temos muito presente no Tacos Parco, e o coração é, no fundo, o coração aberto, o coração ao amor, esse por acaso que vocês conhecem essa escultura foi desenhado por mim, uma escultura muito bonita que roda. E, de repente, vem a pandemia. Vem a pandemia e as pessoas começam a ficar em casa. E durante esses dias, essas semanas largas, quando se começou a falar do retorno, e se falava na infelicidade das pessoas não estarem juntas, tudo o tema era, que tristeza, os amigos não se encontram, os avós não veem os netos, havia todo um ambiente, como se lembram, de infelicidade. Então eu decidi, vamos aproveitar este tempo, convidar os melhores grafitas portugueses e vamos começar a pintar as garagens todas com grafitis, com temas dados por nós. E assim foi. E durante várias semanas, começámos a gastar muito dinheiro com grafitas, com os artistas que estavam em casa sem fazer nada, e, portanto, começámos a dar economia aos artistas, começámos a pôr temas maravilhosos, desde Nelson Mandela, à inclusão social, vários temas, vários, vários temas. O da incubadora era um unicórnio, ou seja, na incubadora é uma floresta cheia de unicórnios lá dentro, muito engraçado, e, portanto, assim foi. E, de repente, eu digo, mas o que nós estamos a fazer é um museu da arte urbana. E nasce aí o Museu da Arte Urbana. E hoje somos, efetivamente, já uma referência em Portugal, não só em grafite, o nosso grafite está sempre nas garagens, portanto, é uma arte underground, nunca no exterior. No exterior, começámos a investir muito forte em esculturas feitas de raiz para nós, e, portanto, temos já hoje um parque escultórico muito, 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 muito interessante no exterior. e, portanto, estamos a caminhar no sentido de não só ser uma referência nas artes, mas, acima de tudo, de cumprir aquela nossa missão inicial, que é fornecer qualidade de vida às pessoas. E a presença das artes é, de facto, um fator altamente distintivo. E, portanto, nós somos hoje casa das empresas mais exigentes, continuamos a construir, os nossos dois últimos edifícios têm 6 mil metros quadrados cada um, já são edifícios com uma dimensão, feitos à medida para empresas específicas, portanto, de acordo com os seus requisitos. E, portanto, e os seus requisitos são baseados nas melhores benchmarking que vêm da Califórnia, que vêm de Londres, e, portanto, nas melhores psicologias do local de trabalho. E, portanto, são edifícios que não, quando se entra, não parecem locais de trabalho, parecem locais de divertimento e locais muito cuidados, muito confortáveis, muito bonitos, muito agradáveis, precisamente para dar esta capacidade a quem trabalha de se sentir muito bem, muito bem acolhido no local de trabalho, ou seja, as pessoas não querem ir para casa, estão melhor no local de trabalho, sentem-se melhor no local de trabalho do que em casa, coisa muito engraçada, nomeadamente o Young Professional. E, portanto, é este ambiente que nós temos gradualmente vindo a criar no sentido de reforçar a tal ideia do Eiras Valley, ou seja, o que é que é o Eiras Valley? O Eiras Valley foi este município que nos últimos 40 anos saiu lá bem detrás e está hoje na linha da frente, mas que não descansa à luz de uma conquista. Nós temos uma filosofia muito engraçada que é nós só estamos na fase mais desenvolvida da nossa história se a nossa referência for o passado. Se a nossa referência for qualquer ambição futura, nós estamos num estágio primitivo. e, portanto, a nossa referência é sempre uma ambição que nunca alcançaremos, mas para a qual caminhamos todos os dias. E essa ambição resume-se essencialmente na qualidade de vida, no lifestyle, no bem-fazer, no foco nas pessoas, na vontade de criar riqueza e distribuir riqueza, e na excelência do serviço. Outra história para vocês. Ah, este é o coração, exatamente. Este roda, ele roda em si. Este hall está muito desarrumado, esta fotografia, quando eu olho para ele, não, está muito desarrumado, está muito desarrumado. Não, não, o hall está muito desarrumado, porque estamos numa fase em que isto tudo vai ser destruído. E, portanto, quando voltarem lá, na próxima vez que lá voltarem, este hall vai estar altamente modernizado. vai aparecer um lounge de um aeroporto do mais moderno que existe. E aqui vai haver teatro, vai haver música, isto para vos dizer, estamos a criar uma nova marca, portanto, há três marcas, como vos falei, que correspondem a três conceitos e três atividades nossas. Lá está a marca Umbrella, o chapéu, o Tacos Park, cidade do conhecimento, a incubadora Tacos Park, que produz as tais startups e das quais estamos sempre a tentar empurrar para o nível de unicórnio, o Museu de Arte Urbana e estamos a começar a desenhar aquilo que é para nós uma marca muito importante, que é o Fora de Horas. E o que é que é o Fora de Horas? É criar ambientes que permitam às pessoas estar ali ao fim de semana, estar ali à noite e que tem a ver com restauração, tem a ver com teatro, tem a ver com pub, e, portanto, estamos a criar todo um ambiente que permite às pessoas viver esta magnífica cidade, este magnífico território de uma forma fora do conceito de trabalho, num conceito mais de divertimento, num conceito mais de descanso, e num conceito que também permita as famílias irem lá ao fim de semana, porque é um sítio muito engraçado e muito seguro para os miúdos andarem aprendendo a bicicleta, para as pessoas passearem os seus animais, e, portanto, é um bocadinho esse conceito do Fora de Horas de Trabalho que nós estamos também a criar. Portanto, quando eu olho para aquela fotografia, de algum modo vejo a coisa desarrumada, mas é um desarrumado que está a preparar uma destruição do que está para a reconstrução daquilo que aí vem. E vou contar uma história, a nossa história que define também muito desta cultura que é necessário ter na gestão financeira, na gestão económica, e vem na sequência daquilo que eu disse antes, ou seja, o foco tem que estar sempre no estilo de vida que nós promovemos, porque é o estilo de vida que atrai os profissionais, que atrai as pessoas, que atrai as famílias. E, portanto, nós temos ali uma ampla oferta de restauração, vários restaurantes, e eu gradualmente comecei a mandar os restaurantes que lá estavam embora, a não renovar contratos. Porquê? Porque o seu índice de qualidade era relativamente baixo. E comecei a procurar quem bem investi, quem bem faz restaurantes, na região metropolitana de Lisboa. E, portanto, encontrei quatro ou cinco operadores muito interessantes, diversificados, e com eles fiz o seguinte tipo de contratos. ou seja, faço um contrato normal onde eles alugam o espaço, e o espaço no Tax Park não é caro nem é barato, tem um preço muito adequado, não é do mais caro que existe em Portugal, mas está longe também de ser do mais barato, é um preço muito justo, mas é um preço alto, quer dizer, é um preço que tem impacto. E, portanto, faço esse contrato com eles, e ao lado faço um contrato onde lhes dou carência total de renda. Carência significa não pagam renda. Portanto, um contrato onde pagam renda e um contrato onde não pagam renda. Mas o não pagam, exatamente, em simultâneo. Mas o não pagamento de renda está sujeito a uma condição, que é a avaliação que os clientes que lá vão fazem da qualidade do restaurante, não um conjunto de itens. Limpeza, preço, qualidade da comida, atendimento, aqueles itens que são importantes para nós, para qualquer um de nós quando vai no restaurante. E, portanto, se o índice de qualidade da avaliação não baixar 85%, não é que há notas que há baixa, 85% não pagam renda. Se baixar abaixo desse nível, pagam as duas anteriores e as três seguintes. Porquê que eu faço isto? Porque a mim o que me interessa não é a renda do restaurante, que é lá saber da renda do restaurante para alguma coisa, isto não contribui para o meu processo ou para o excesso. Não é por isso que eu pago melhor ou deixo pagar melhor, não é por isso que eu ganho mais prémio ou ganho menos prémio. A mim interessa-me que todos os momentos de relação que aquelas pessoas têm, seja quando entram na garagem e veem os grafítios, quando vão à casa de banho e sentem-se em casa, quando, em todos os momentos, é de altíssima qualidade. Portanto, não há falhas. Isto é uma obsessão pela não falha, é uma obsessão pelo lifestyle. É a obsessão por entregar às pessoas momentos que elas não encontram noutros sítios. Outros exemplos, todas as terças-feiras, no sítio de maior tecnologia em Portugal, temos um mercado tradicional. Como os nossos avós iam comprar os frescos, os legumes, as frutas, está lá, todas as terças-feiras, com pessoas, com os seus produtores, portanto, com as pessoas que trabalham a terra. Portanto, essa relação é muito engraçada. Todas as quintas-feiras, à hora do almoço, temos música ao vivo. Bum, bum, bum. Temos uma banda, sim. E, portanto, são estes pequenos detalhes que fazem com que este grande projeto funcione de uma forma diferente. Faça com que as pessoas sintam que não querem sair de lá. Sintam, cada vez que lá vão, que é ali que gostariam de trabalhar. E, portanto, é um bocadinho, por exemplo, novamente, outro exemplo que estamos a tentar negociar. as patinetas elétricas e as bicicletas elétricas. São caras. Ligar, desligar, tantas pessoas no Tacos Parque para usarem uma bicicleta, para ir de um edifício ou outro, para almoçarem num mundo, numa das zonas e voltarem, pagam 3, 4 euros. Não é que 3, 4 euros sejam significativos, mas 3, 4 euros todos os dias, durante 20 dias, já são 100 euros ao final do mês. é excessivo. E, portanto, é um impedimento a essa mobilidade. O que é que nós estamos a querer fazer? Pagar às empresas que exploram, pagar um fio anual, está-me lá, pum, e liberta. E, portanto, toda a gente pode usar as bicicletas em grátis. Ou seja, são esses elementos que fazem com que as pessoas sintam que estão num sítio de onde não querem sair. Porque chegam, têm a melhor arquitetura, chegam, têm os melhores jardins, chegam, têm a melhor limpeza, chegam, têm a melhor arte, chegam, têm um conjunto de serviços que estão a preço muito justo ou que não pagam por eles. E isto confere a tal identidade que nós procuramos, uma identidade de uma sociedade. Nós gostamos de dizer que somos a cidade onde o equilíbrio social é referência em Portugal. Porquê? Porque estamos também a tratar dos mais desfavorecidos, ou seja, a trazer os mais desfavorecidos para rendimentos maiores, a permitir aos mais desfavorecidos terem melhores automóveis, terem melhores escolas para os filhos. Isso é extraordinário. O tal equilíbrio. E a fomentar que aqueles que desenvolvem economia a sério ganhem muito, muito, muito dinheiro. Porque isso também é importante. Porque é o ganharem muito, muito, muito dinheiro que vai ao nosso segundo objetivo. Há mais carga fiscal. Ao haver mais carga fiscal, há mais dinheiro para o município investir novamente no desenvolvimento social. E portanto, este círculo vicioso que de algum modo nos tem motivado todos os dias, para todos os dias estarmos convictos, estamos a trilhar uma rota certa, difícil, para que isto funcione é preciso estar constantemente obcecado pelo detalhe, ou seja, há uma fase em que é a linha estratégica, há outra fase em que é a implementação, e há a terceira fase, que é aquela que estamos a viver hoje, obviamente estamos sempre constantemente a criar novos projetos, que é do detalhe. E há que ir ao detalhe. Há que ir ao pequeno detalhe. Porque o pequeno detalhe, mal implementado, destrói o todo. E portanto, as coisas só acontecem quando os detalhes, as tais ligações são feitas. Vim muito rapidamente aqui ao Ceará. Porquê que eu estou aqui? Bom, eu já estou aqui porque nos conhecemos e porque percebemos que era engraçado trocar estas experiências. E porque, como disse anteriormente, eu adoro o Brasil, conheço muito bem o Brasil, já vi o Brasil mais de 30 vezes, mais de 40 vezes, tenho agora até o meu filho mais velho, a viver no Rio, a trabalhar no Vasco da Gama, no futebol. E isso ainda aumenta mais essa ligação. Já dei aulas no Brasil, na FCV, em Belém, em Maranhão, em Goiânia, no Rio. E portanto, tenho uma relação, gosto muito da diáspora brasileira perto de nós. ou seja, é um, nós sendo de culturas e de rízes muito iguais, temos aromas diferentes. Portanto, o aroma brasileiro vem condimentar a sociedade portuguesa de uma forma, é como o picantezinho que usou ontem naquela peixe maravilhoso que comemos, é como o perfume, ou seja, traz uma dinâmica nova à sociedade portuguesa. A forma, o próprio português falado com o sotaque brasileiro é diferente. E portanto, essas nuances tornam a sociedade mais agradável, mais eclética. Dizermos, o Eiras, este pequeno município com 150 mil pessoas, tem 140 nacionalidades diferentes. Sendo que, obviamente, a primeira nacionalidade não portuguesa é por norma brasileira, angolana ou cabo-verdiana. Ou seja, falamos todos português, mas 140 nacionalidades significa gente proveniente de muitos locais do mundo. E a sociedade é tão melhor é tão melhor quanto mais eclética for. Há pouco dizia que eu estive na Universidade de Strasbourg e na Universidade de Glasgow. A minha sala de mestrado eram, bem, 50 pessoas e eu diria que havia poucas nacionalidades que tinham mais do que uma pessoa. Isso fez de mim, na altura, uma pessoa muito diferente ao conviver com pessoas que pensam completamente diferente. Tem histórias e culturas completamente distintas da minha. Só me enriqueceu. E, portanto, não há, voltando agora ao Ceará, não há, aliás, há, mas não deveria haver razões para o Ceará não estar a atrair os melhores franceses, os melhores americanos, os melhores italianos, os melhores portugueses, os melhores espanhóis para trabalhar em equipe. Não deveria haver. Mas há. Há, primeiro, porque é inseguro, aliás, só porque é inseguro. Segundo, as outras coisas nós resolvemos mais rapidamente. A questão da limpeza aqui na saída de Fortaleza, porque a gente sai de Fortaleza e isso aqui já está tudo relativamente em casa. E, portanto, há um investimento que tem que ser feito. Se nós ambicionamos neste Estado maravilhoso um patamar diferente da economia, temos que, obrigatoriamente, gradualmente, com um objetivo de longo prazo, um objetivo para amanhã. Estas coisas têm que ser construídas. Eu falei-vos aqui de um trajeto de 40 anos. Que teve um homem lá atrás que disse, não, este é o caminho que nós vamos percorrer. E toda a gente dizia, ela é doida. Não, é preciso ter paciência. E é preciso olhar ao longe. Se não olharmos ao longe, qualquer coisa serve. qualquer direção serve. E, portanto, essa ambição de gradualmente terminar com a insegurança, e a insegurança termina-se com litação, com escola, mandando os meninos à escola, obrigatório os meninos à escola, dando exemplo, com políticas de responsabilidade social. esse é um trajeto que tem que ser feito. E o trajeto é o trajeto da atração económica. Agora, a atração económica passa por atrair indústrias, aquilo que eu vi ontem no PC, ok, indústrias, mas nós precisamos atrair o setor mais especiário. Os geeks, os médicos, os cientistas. E temos todas as condições, ou seja, naturais. Estamos num país fabuloso, num mercado de 200, muitos milhões de pessoas. Não há muitos países no mundo com esta amplitude, com este músculo, mas há um trabalho que temos que fazer e temos que estar muito conscientes dele. Então, como dizia o Armando, há lugar para fazer uma cidade do conhecimento no Ceará? Há. Mas, o lugar da cidade do conhecimento no Ceará só pode estar enquadrado numa visão de longo prazo. Não vale a pena acharmos que chegamos ali num território, desenhamos, pôrmos lá uns prédios e às vezes as coisas acontecem. Não. Por detrás tem que haver todo um trabalho do tal estilo de vida que é o que as pessoas procuram. O que nós procuramos hoje não é mais do que um estilo de vida. Nós somos muito diferentes dos nossos bisavós, dos nossos avós. Eles na altura também já procuravam um estilo de vida, mas cujas princípios e capacidades de resistência a determinadas matérias são muito diferentes dos nossos hoje. Nós hoje somos muito mais exigentes com o conforto, com a noção do que se passa à nossa volta. Por isso é que viajamos muito. Por isso é que gostamos de visitar museus, por isso é que gostamos de ver moda, por isso é que gostamos de ver arte, por isso é que gostamos de ler livros de engenharia, gostamos de ler livros de arquitetura. Porquê? Porque somos cidadãos exigentes. Mas os cidadãos exigentes são atraídos em movimentos para locais que lhes fornecem esse estilo de vida. Eu deixei-me dizer-vos, eu não encontro, volto atrás, não encontro no planeta muitos locais, tenho muita dificuldade em identificar locais onde possa ser giro, giro em português significa legal, bacana, viver como no Ceará. Agora, há um trabalho de retransformação do Ceará que é fundamental ser feito. Isso é feito por quem? Essencialmente, primeiro, por uma visão política, por uma ambição política muito clara, pelos cearenses, mas tem que ser feito pedindo ajuda, trazendo outros. escolas, hospitais, boas-tradas, eliminar a habitação degradada, por regras claras de civismo, assim vamos lá. Mas não vamos lá para o ano. Vamos lá daqui a 10, 15, 20 anos. Agora o caminho inicia-se hoje. E portanto, se há um contributo que eu possa dar ao Tacos Parque, ao Ceará, é esta história de Oeiras onde o Tacos Parque está inserido. Porque o Tacos Parque só existe e só é bem sucedido porque à sua volta, no seu ecossistema, houve toda uma política de promoção daquele território. Caso contrário, seria uma ilha que dificilmente funcionaria. Porquê? Porque apesar de ser uma ilha interessante, à sua volta estava tudo degradado e todas as pessoas procuram outras obras. Não procuram uma zona onde diariamente tenham que atravessar por sítios onde se sentem inseguras, onde não é bonito, onde não há escolas, onde se precisam de um hospital têm que andar não sei quantos quilómetros. Não. Portanto, é o foco no ecossistema que nos permite depois atrair e depois a lei da atração funciona. Ainda ontem dizia alguém que dizia bom, se vocês puserem um euro nós pomos um euro. O tema não é dinheiro. Pôr dinheiro em cima de problemas, e há muita gente que acha que pôr dinheiro em cima de problemas resolve o problema. Não resolve. Só gasta dinheiro, só destrói dinheiro, só destrói valor. O que nós temos claramente de fazer é desenhar uma linha estratégica que nos permita, depois de identificados muito bem as nossas fragilidades, os nossos problemas, dar esses passos em frente. E aí o dinheiro vem, porque o dinheiro atrai-se. O dinheiro é como no amor. Era o exemplo que eu dava ontem. No amor, nós sabemos bem quando é que nos sentimos atraídos. E, portanto, o dinheiro tem, a lei da atração funciona no dinheiro. O dinheiro corre para projetos bem-sucedidos, corre para o sítio onde há dinheiro é mais no planeta. Há muito dinheiro disponível para se investir. Mas esse dinheiro procura onde é que estão os bons projetos, onde é que estão as boas ideias, onde é que está o caminho seguro, onde é que está o caminho da ambição. E, portanto, para terminar, tenho muito gosto em estar aqui hoje, tenho muito gosto em continuar esta colaboração, acima de tudo por duas razões. Porque a gente é uma gente maravilhosa, me sinto em casa, e, por outro lado, porque este território é um território extraordinário. o Armando é um privilegiado, é um português que se tornou cearense. E, portanto, tem o melhor dos dois mundos. No fundo, tem uma relação muito próxima com Portugal, onde ainda tem a maior parte da sua família, e tem, no fundo, a sua vida, o seu cotidiano, neste maravilhoso território. E, portanto, é o exemplo, e o exemplo dele é um exemplo muito interessante. Porque, através destas pessoas que amam os territórios, nós não fazemos nada sozinhos. Ontem, uma frase que eu disse e depois apareceu numa apresentação, que é, se queremos ir rápido, vamos sozinhos, a correr. Cansamos-nos muito rápido. Se queremos ir longe, temos que nos fazer acompanhar. E temos que escolher as nossas companheiras. Porque a vida só se faz ao lado de boas companheiras. e, portanto, o mais importante é quem connosco está ao nosso lado. E nós, juntos, somos sempre muito mais fortes do que sozinhos. Entretanto, só para determinar, temos aí uma breve... Não é, Mateus? Alô, alô? Oi. Passa o nosso filme, se faz favor. Tenho aqui uma breve filmezinha do Tax Spark e, bom, e a seguir passo a palavra a quem tem que ser dada. Está bem? Obrigado. Situado num dos maiores clusters empresariais de Portugal, o coração do Oeiras Valley em Oeiras, o Tagus Park é o maior parque de ciência e tecnologia do país. Casa de 150 empresas e de mais de 15 mil pessoas, a cidade do conhecimento é o espaço ideal para sediar o seu negócio. Porquê? Zonas verdes, vistas para o mar, serra e ponte 25 de Abril, estacionamento, arte e facilidade de acessos, ficando a 15 minutos do aeroporto de Lisboa. Somos customer-centric e, por isso, o nosso foco é incentivar o bem-estar e a felicidade no local de trabalho através de iniciativas como os concertos ao almoço, a arte espalhada pelo parque, o mercado tradicional e o objetivo de ser o parque mais cívico da Europa. Zero beatas no chão, zero carros mal estacionados, zero lixo no chão, zero desperdício de água e de energia. Nesse sentido, investimos em cerca de 1.500 painéis solares que nos permitem evitar a emissão de 251 toneladas de dióxido de carbono por ano. Aqui na cidade do conhecimento, construímos espaços de raiz feitos à sua medida, como já fizemos com a Novartis e mais recentemente com a PHC e Miniclip. Isto somos nós, Tagos Parque, cidade do conhecimento. Faça parte. Parabéns. Muito encantada com a palestra, com a visita que nós tivemos lá e agora a gente tem um momento para perguntas, para os questionamentos aqui do público. Alguém gostaria de fazer alguma? Em primeiro lugar, parabéns. Uma fala, uma comunicação maravilhosa. E para mim, que sou arquiteto, urbanista e trabalho na área de turismo, então estou sempre trabalhando o planejamento junto com a gestão de todos os territórios, me encantei. Eu queria saber sobre a governança, como é a gestão e a organização institucional da governança do Tagos Parque. Muito bem, boa pergunta. O Tagos Parque, como eu disse, é constituído por um conjunto de acionistas, onde o município é o primeiro, com 19%, temos alguns dos bancos portugueses como acionistas, temos a maior e mais importante empresa de telecomunicações Altice como acionista, temos duas universidades como acionistas, temos duas ou três empresas bem tecnológicas como acionistas, temos a Fundação HKM como acionista e temos uma empresária de Taiwan como acionista. E, portanto, é a Assembleia Geral de Acionistas que define o modelo de governança. Neste momento temos um Conselho de Administração composto por cinco pessoas, das quais quatro são não executivos e um é executivo. Eu impus um conjunto de condições quando me convidaram para ser presidente do Tagos Parque e as condições foram basicamente as seguintes. Eu não podia ter limites ao montante de investimento nem à cultura de gestão, portanto, a cultura de gestão é esta, que vos acabei aqui de apresentar hoje e, portanto, os acionistas aceitavam este modelo de gestão e não queria, na altura, ou já admitiria, porque na altura nós precisávamos de uma grande volta de face, não admitia mais nenhum executivo. Portanto, basicamente, ou mando eu ou mando a outra pessoa e se mando a outra pessoa eu não estou cá. Foi basicamente este modelo. Um bocadinho ao território, mas eu acredito pouco em determinadas circunstâncias na democracia. Atenção, isto é um bocadinho politicamente incorreto, mas é verdade, acredito muito pouco na democracia. A democracia é o melhor sistema que temos, eu não tenho um melhor, porque poderia ser assim, a ditadura é melhor. A ditadura é melhor quando entregamos a alguém esclarecido, humanista. A ditadura é um perigo. E, portanto, mas eu exigi uma ditadura. Obviamente, uma ditadura que é, de algum modo, coajubada e controlada por um conselho de administração de quatro pessoas não executivas que são indicados pelos outros acionistas. E é assim que tem funcionado, tem funcionado muito bem. Deu-me muito trabalho no início, porque no início a resposta que eu tinha de parte do meu conselho de administração mais conservador é impossível, Eduardo, o que tu queres fazer é impossível. E, portanto, à medida que o tempo passa e percebemos que esta alteração, estas alterações de paradigma são reais quando as fazemos e obriga-nos, obviamente, a uma grande obsessão, uma grande obsessão, a uma grande exemplo na liderança, porque, quer dizer, o que eu faço mais não é do que criar um movimento. Isto só é possível depois com uma equipa de profissionais obcecados. Eu costumo dizer que tenho uma equipa de comandos. Eu tive de despedir muitas pessoas no início, ou seja, quando eu cheguei as pessoas perguntaram vai despedir alguém? Não faço atenção de despedir alguém, não tenho nenhum programa para despedir ninguém. Agora, aquilo que eu tenho é um programa de atividades para o Tags Park. Eu comecei por dizer nós estamos num campeonato português onde no campeonato português onde façamos bem ou façamos mal ganhamos sempre. Somos os maiores ganhamos sempre. Nosso campeonato deixou de ser o campeonato português e passou a ser a Liga Europeia. Estamos muito longe. O patamar onde estamos quando iniciámos muito longe. E portanto, esse é o caminho. Quem quiser aderir está. E portanto, agora, a nota mínima que eu admito naquilo que fazemos é 17 valores. A nossa escala é de 0 a 20 na escola. E portanto, como sempre por dizer, 17 valores é nota mínima. Tudo o que vier abaixo de 17 valores volta para trás. E foi assim com esta exigência. Alguns não aguentaram, tiveram que sair. E portanto, fui reformulando a equipa trazendo alguns jovens e alguns que estão lá desde o início mantêm-se com um sorriso de cara a cara dizendo professor, você foi o nosso bônus. Porque as pessoas ganham hoje muito mais, são premiadas, ganham dinheiro a sério, fazem trabalho a sério, têm responsabilidade a sério e têm capacidade de decisão e de intervenção naquilo que é a nossa direção a sério. E portanto, no fundo, eu acabei por construir, isto falando de cultura de gestão que é a sua pergunta, acabei por construir um modelo de gestão onde essencialmente eu decido, eu tenho a palavra última, mas cada vez mais, pela compreensão daquilo que fazemos, as segundas linhas, os terceiros linhas já tomam decisões porque sabem que estão a tomar decisões em coerência com aquilo que são os nossos princípios. Isso é o melhor. E portanto, se quisermos, é uma ditadura democrática. Ok? Muito bem. Próxima pergunta, aqui primeiro. Pode ligar o microfone. Hoje, eu acho que um segredo muito forte tem um tripé aí, a questão dos acionistas, as âncoras que vocês têm aí, grandes empresas que estão aí instaladas e a sua liderança. Agora, no começo, quem que apostou para poder fazer essa construção? Uma vez mais, um ditador democrático, Exaltinho Moraes, uma vez mais, um ditador democrata, Exaltinho Moraes, o presidente de Câmara, na altura, um visionário, um visionário, há 40 anos, nos anos 80, que ele lá está, já saiu, já teve problemas terríveis, mas um personagem absolutamente extraordinário. E portanto, uma inspiração, uma força da natureza, um obcecado por fazer bem feito. E portanto, também fui eu, lá atrás, disse, isto tem que ser aqui, aqui é que vai ser. E portanto, moviu toda a sua força, toda a sua energia, para que o governo português, na altura, lá atrás, aderisse a um projeto com esta natureza. E portanto, lá está, por detrás de um grande projeto, tem que haver sempre um obcecado, um autoritário democrata. Se um autoritário não democrata, a coisa corre mal. Passamos a ter os ditadores, aí os ditadores são gente que não respeita o ser humano. Agora, um ditador, um autoritário democrata, um autoritário humanista, está a mover tudo em prol de uma causa que é uma causa pública, que é uma causa humana, que é uma causa da qualidade de vida dos outros. É isso que ele fez. E ele é uma fonte de inspiração, sem dúvida. E portanto, exaltem de Moraes. ouvindo, primeiramente, parabéns pela apresentação, é muito interessante o conceito Tagus Park, mas ouvindo o senhor falar do conceito, e no início o senhor comentou exatamente da inclusão, da localidade que tinha muitas deficiências, que tinha muita desigualdade, recentemente aqui no Ceará, a gente passou por um tentou iniciar uma experiência em relação a isso chamado Distritos de Inovação e Saúde, e aqui na cidade de Fortaleza há um bairro que concentra, como o senhor mesmo falou, o exemplo é muito parecido, concentra universidades, concentra cursos de especialização em medicina, e nessa área degradada se pensou em trabalhar um distrito de inovação e saúde. Isso ainda está caminhando de forma inicial, mas o que eu queria saber do senhor é de que forma a população de Oeiras foi, em seguida, a população mais pobre, a população que necessitava de maior apoio, de que forma foi incluída nesse processo da cidade do conhecimento, como a população menos favorecida tem acesso a isso, e o que aconteceu de diferente para quem estava abaixo dessa linha, abaixo de uma linha de pobreza, ou que necessitasse evoluir mais em termos de conhecimento e de renda, geração de prego. É uma excelente pergunta que não tem uma resposta única. Enquanto falava, eu lembrava-me de três ou quatro coisas. lembro-me de uma campanha agora publicitária que saiu no último ano com várias caras jovens, essencialmente jovens negros ou ciganos, muito conhecidos, há um jovem cigano de Oeiras que é hoje um dos principais bailarinos de Nova Iorque, há depois várias outras caras jovens de Oeiras que vieram dessas famílias com dificuldades que são referência na sua profissão. E, portanto, houve uma campanha com a cara desses jovens, com vários, uma cara só e a frase era sempre o mesmo eu sou do bairro. E, no fundo, são as pessoas que eram dos bairros degradados que chegaram ao topo. E chegaram ao topo porquê? Porque, primeiro, as suas famílias saíram das barracas e foram-lhes entregues casas. Ponto número um. Portanto, isso é logo o primeiro elevador social. O mais importante elevador social. E depois foi dado escola na proximidade. Mas, as escolas em Oeiras são mescladas. Ainda agora se vai fechar uma escola, vai-se fechar uma escola em Oeiras. Por uma razão única. As turmas são todas feitas negros. Não se permite uma coisa dessas. Não se permite em Oeiras uma escola só com negros. Porque, aconteceu, vai-se fechar essa escola e vai-se distribuir aqueles alunos. Para quê? Para manter esta mescla social. Nunca guetizar. nunca guetizar. Essa é a política. E, portanto, é um trajeto, ou seja, não se faz onde... Agora, esse trajeto faz-se fazendo bem feito aqui, fazendo bem feito ali, fazendo bem feito ali, depois fazendo bem feito ali, depois fazendo... E quando dá por ela, olha para trás e diz, afinal, já fizemos tudo bem feito. Quer dizer, nunca fazemos tudo bem feito, porque depois aparecem sempre novos problemas que temos que resolver. Mas, quer dizer, o caminho, há uma expressão portuguesa, que é o caminho faz-se caminhando. E, portanto, é assim que se começa. Não vale a pena estar à espera de que algo aconteça. Há que pôr as mãos na massa, há que começar a transformar. E se transformarmos aqui, vai ser um bom exemplo para o próximo, que vai aprender com os erros do anterior, vai fazer melhor com o anterior, e assim, simplesmente. E, portanto, é uma caminhada. Agora, a regra de não guetização, a regra de habitação com dignidade, e a regra de obrigatoriedade das crianças irem para a escola, são as três primeiras e mais importantes. O que é que significa conjunto habitacional? Não. Você tem bairros, 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 onde essas pessoas foram transferidas. E, portanto, se quiser, tem um bocadinho essa guetização. Agora, o segredo é, repare, o tema não é mesclar essas pessoas. Porque, depois, essas pessoas têm hábitos. O tema é reeducar essas pessoas. E reeducar, começando por lhes dar casa. Essa é a primeira coisa. E darem casa todos juntos. Mas, estragas a tua casa, tens de pagar. Tu estragas uma porta, tens de pagar. Ou seja, há depois um conjunto de obrigação, não é? Toma lá uma casa. Toma uma casa, mostra lá quanto é o rendimento, quantos filhos é que tens, tens de pagar tanta renda. Mais, estragas a casa, pagas. Portanto, há uma responsabilização. Não é? Toma lá uma casa e faz o que ela quiser. Não é assim. Ou seja, ao se entregar, aumenta também o grau. Há uma reeducação. Há uma reeducação. E essa reeducação demora tempo. Agora, é feita em ambiente de gueto. É feita em ambiente de gueto. Em Eweiras foi feita em ambiente de gueto. Ok? Estou se a ir um dos bairros sociais, dos bairros de barracas, passaram para bairros sociais. Agora, os bairros sociais, são bairros sociais com qualidade. Estão próximos do normal. Ou seja, não ficam lá. Não, não, não. Ficam lá dentro. As crianças, depois, misturam-se na escola. E, portanto, tu vais, de algum modo, mesclando a sociedade. Ok? E, portanto, é postando no enriquecimento cultural, económico, cívico, no esclarecimento dessas pessoas. resolves os problemas todos uma vez, não resolves. Vais continuar a ter alguns índices criminalidade prevenientes dessas culturas? Vais. Mas a diminuição é constante. Bom, 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 bom. E hoje, o Eiras é um dos municípios. Portugal já é um dos países mais seguros do mundo. Está na lista dos 4, 5 mais seguros do mundo. O Eiras é, na região metropolitana de Lisboa, onde está a maior concentração urbana em Portugal, o município com maior índice de segurança. Não há câmaras na rua em Oeiras. Não é preciso. Isso é uma conquista fabulosa. É uma conquista fabulosa. Mas é pequenino. Quem vê aí? Área de Oeiras, por favor. Vê, Eduardo. 40 ou 42 quilômetros. É muito pequenino. Não sei, é ridículo. É ridículo. Ok? Ok. Bom dia. Meu nome é Valéria Mendonça. Na verdade, eu sou da área de saúde, mas como especialista em terceiro setor, tenho me envolvido muito nessas questões de cidades inteligentes e a criatividade, para mim, é o meu maior ativo. E essa aproximação com os pais lusofônicos me fez vir aqui para essa palestra. Estou convidada, né? Lusof. Ah, lusof. Lusofônicos. Minha pergunta seria, mediante tanta inovação, tanta criatividade, eu gostaria de saber qual é a visão dos senhores em relação à questão do que a gente chama aqui de DI, que é a diversidade e inclusão. Até já me sinto contemplada nos comentários anteriores, já conheço também essa questão do nosso distrito de saúde aqui, tenho conhecimento, participei das rotas estratégicas aqui da FIEC, né? Então, por tudo isso, eu gostaria de saber qual é a visão dos senhores em relação ao empreendimento desse tamanho, como é que vocês enxergam inclusão e diversidade, inclusão para além da acessibilidade física, obviamente, né? No nosso sentido amplo, e diversidade no sentido dos diversos sujeitos poderem habitar um espaço maravilhoso desse. Obrigada. Não é um tema para nós. Não é um tema? Não é um tema para nós, porque, quer dizer, nós não pomos nenhumas restrições. Portanto, não pomos nenhumas restrições, e, portanto, o que é que eu lhe posso dizer? Não é tema para nós, é que não é mesmo tema para nós, ou seja, não é tema para nós, porque para nós está mais que incorporado o conceito de S&G, cidadãos do mundo. Ok. Nós olhamos para as pessoas como cidadãos do mundo, e, portanto, o nosso requisito é apenas um, é a capacidade de adesão aos nossos princípios cívicos. E, portanto, a nossa regra de exclusão é só uma. Quem não tiver capacidade de aderir aos nossos princípios cívicos não pode fazer parte da nossa comunidade. O resto, o resto para nós não existe. Quer dizer, para nós o mundo é feito de várias religiões, de várias opções sexuais, de várias opiniões políticas, de várias... E, portanto, para nós a única coisa que importa é o civismo. E o que é que é o civismo? É o respeito pelo próximo e pelo ambiente público. Portanto, temas de inclusão e de exclusão, isso para nós não existe. Porque, quer dizer, somos uma comunidade altamente aberta. Inclusive, nessa compreensão aqui no Brasil já existe uma corrente que até a gente faz parte dela, que é justamente essa, da atitude inclusiva. Não precisa criar mecanismos de diversidade e inclusão, uma vez que todo mundo deveria ter o direito de estar dentro, né? Obrigada. Vou lhe dar um exemplo. Aqui é o último. Só para perceber depois como é que nós atuamos. Nós, há cerca de um mês, recebemos em Weidas Valley um evento que fomos nós que o organizámos, nós, está com os parques, chamado Peach at the Beach. O que é que é o Peach at the Beach? É uma coisa que era gira para fazer aqui no Ceará, por acaso. É um web summit, só que é um web summit na praia, junto à praia, ok? Onde o ambiente é altamente descontraído e, de facto, é o melhor evento de negócios que há no mundo. e, portanto, nós fizemos, fomos os organizadores, em conjunto com os owners do Peach at the Beach, em Weidas do Peach at the Beach. E eu tenho na minha equipa um... o mais jovem da minha equipa, é um miúdo com 20 anos, que aparenta, não faço a mais pequena ideia, aparenta ser homossexual, pelo seu... pela forma como se mexe. Faço lá a ideia, nem me interessa se é, se não é, ok? Nota, nota lateral. Durante o Peach at the Beach, houve uma startup de miúdos holandeses, ok? Miúdos holandeses, que é suposto um país da inclusão, blá, 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 que tiveram comentários homofóbicos para com ele. Ok? Feita uma mini-investigação, concluiu-se que era verdade, expulsei-os do Peach at the Beach. Extraordinário. Muito bem. Porque não é... Não tem nada a ver com inclusão, não tem a ver com o civismo. Atenção, não tem nada a ver com inclusão ou exclusão. Estou-me na extinta, sinceramente, estou-me na extinta, não entro nesse debate. Tem a ver com o civismo, com o respeito que nós exigimos no nosso ambiente. Apenas isso só. Portanto, o tema não foi inclusão ou exclusão, foi civismo. Daí eu ter dito que o civismo para nós é o tema. Foi mais mesmo. Muito bom. Obrigada. 45 quilômetros quadrados. 45 quilômetros quadrados. Oeiras tem 45 quilômetros. Diga lá quantos... Não. Então lá, 45 quilômetros quadrados. Quantos quilômetros quadrados é que tem Fortaleza? Só para termos uma noção. são 30 calcaias. 45 quilômetros. 30 oeiras da calcaia. Desculpa. 30 oeiras da calcaia. 30 oeiras da calcaia. 30 oeiras é... Mini. Mini. 13% do PIB português. 13%. 1,5% da população. 150 mil pessoas. São os residentes do oeiras. 13% da riqueza portuguesa gerada é Lafaita. Uau. Esse trajeto. Esse trajeto faz com o pescado. Eduardo, parabéns pela sua explanação. Realmente, eu estou com vontade agora de voltar ao Tagos porque eu estive lá em 2017 e você não estava ainda. E realmente está muito diferente do que eu vi. Já vi muita coisa, como você disse. Está sempre avançando. E esse modelo de governança, a gente... Foi apresentado para a gente lá na época, e continua esse modelo de governança. Realmente, tem que ter o foco central, que é você, que eu acho que é o gestor. Tem que realmente dar a última palavra porque quando a gente trabalha num ambiente desse aí, são 150 empresários. são as empresas... Já são 150. Por acaso, esta apresentação já é uma apresentação antiga. Engraçado, vocês olharam para ela e disseram que bonita a apresentação. A que está a ser construída, a que é verdadeiramente interessante. Esta eu já trago naquela... Olho para ela e vejo... Mas é como você diz, é um ambiente que a gente nunca... O Tagos nunca vai ficar pronto. Ele vai estar sempre em evolução. Então, essa realmente é um... A minha pergunta seria no caso da incubadora. Ou a gestão de vocês participam das startups, injetam dinheiro, vocês já têm alguma patente lá dentro, vocês têm alguma exigência de startups façam a patente, alguma coisa assim? Nós temos... Ora bem, para entrar na incubadora do Tagos Park, nós temos um grupo de expertos que nos fornece o seu parecer. E, portanto, temos um grupo de expertos que analisa... Que não pertencem ao Tagos Park, estão fora do Tagos Park, em quem nós confiamos e, portanto, que nós escolhemos. São eles, de uma forma muito independente, que comentam as startups. Nós temos depois uma... Dentro da minha equipa, da nossa equipa do Tagos Park, temos uma senhora, que é Fernanda Melo, que é responsável pela... Quatidão da... Da startup. Ela tem também a opinião dela e, no final, tem que ser eu assinado. Por norma, não lembro nenhum caso em que nós tenhamos tido opiniões diversas. Ok? Portanto, este é o processo de entrada. Nós hoje, no contrato de... Nós não pomos dinheiro nas startups. Atenção. Não pomos dinheiro nas startups. Nós pomos espaço, mentoring, network, acesso a... Ok? Portanto, constante. Portanto, temos uma equipa de expertos exteriores que apoiam, do ponto de vista legal, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista das patentes, do ponto de vista da gestão, as nossas startups. Ok? Portanto, que trabalham para a incubadora. Mas, estamos a pôr nos nossos contratos opções de compra. Ou seja, significa uma startup que, daqui a 10 anos, isso tem prazos, call options, uma startup daqui a 10 anos se torna no unicórnio. Ok? O Tacos Parque tem direito a comprar 3% do capital, ok? A preços do valor com que ela entrou. Próximo. Obviamente. Quando há. Portanto, é um bocadinho essa... E essa foi uma regra nova, não havia essa regra. Então, hoje tem que entrar no Tacos Parque elas têm que dar uma opção de compra do Tacos Parque. A preços contabilísticos da data de entrada. Há quem não aceite e não vai. São as regras. Normal. Há quem... A maior parte aceita e é assim que estamos. Ok? E, portanto, nós temos todo o interesse em que as nossas startups sejam bem-sucedidas. Não pomos lá um euro, mas podemos lá buscar um grande ganho. Ok? Vamos, tudo. Tudo, tudo, tudo. Obviamente. Não. Pago, faço um forte investimento, mas não entrego dinheiro. Obviamente. Obviamente. Não entrego dinheiro líquido, entrego, obviamente. Faço um forte investimento nas startups. Obviamente. Obviamente. Perdão? Não é uma coisa que me interesse. Depois tenho trabalho administrativo, controlo, blá, blá, e nunca nada disso. Preciso depois de uma estrutura maior. Não ponho lá nada. Não tenho nenhuma ligação administrativa, legal, nada. Ok? Eles continuam. Porque se eu tenho lá 3%, eu vou ter que ir à Assembleia Geral. E vou ter que comentar a gestão. E vou ter que... Bom, não quero isso. Já é muito trabalho. Então, tu és livre de fazer o que entender. nós estamos aqui para te ajudar a chegares onde queres buscar. Chegas lá. Há uma parte que é nossa. Tem, tem, tem. Há todo um programa. Há todo um programa que, onde eles saem da incubadora e depois passam por outro tipo de edificado, por outro tipo de acompanhamento. Perdão? Depende também do setor. Exatamente. Exatamente. Nós não temos indústria dentro do Tacos Parque. Ok? Portanto, tudo o que seja minimamente poluente não entra no Tacos Parque. Mas temos muita startup que tem laboratórios de química. E temos na nossa incubadora zonas preparadas para laboratoriais. Nós somos, não temos qualquer benefício. Funcionamos com qualquer outro empresário. Portanto, não temos qualquer benefício nessa relação com o município. O que é que nós temos? Eu costumo dizer que nós temos uma via verbo. O que é que é uma via verbo? Em? Em? Perdoe, aqui no Tardes, eu vou passar a mão de baixo. É, passar. Ok? Ok, Perdoe. Então, nós costumamos ter uma via verde, costumamos dizer que temos uma via verde com o município porque temos uma relação de grande proximidade. Por outro lado, nós somos um elemento muito estratégico para o desenvolvimento do município e, portanto, a nossa... a nossa... o antigo diretor do urbanismo do Tacos Parque é hoje o diretor municipal do urbanismo e, portanto, há uma relação de grande proximidade técnica nessa matéria entre a equipa do urbanismo do Tacos Parque e a equipa do urbanismo da Câmara onde, de algum modo, esse diálogo faz com que tudo o que estamos a fazer seja feito em sintonia com a Câmara Municipal. E, portanto, com a legislação, com o plano de desenvolvimento urbanístico do município, obviamente. Obviamente. Agora, não temos nenhum benefício fiscal, nada. Zero, 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 zero. Zero. Nós pagamos os impostos exatamente como toda a gente paga. E, também já tenho dito isto várias vezes, nós não somos, como perceberam, obcecados pelo lucro, pela maximização do lucro. Isso não é a nossa filosofia de gestão. Nossa filosofia de gestão é fazer bem feito e ser obcecado pela sustentabilidade económica. Isso sim. Nunca podemos sequer estar próximo, no fundo, de dificuldades financeiras. E, portanto, a nossa gestão é feita nesta relação entre o que entra e o que sai. Obviamente. Agora, obcecados pela rentabilidade financeira nem pensado. Somos obcecados e estamos bem feitos. Somos obcecados para criar o estágio qualidade. Próximo aqui. Bom, Eduardo, eu ia fazer uma pergunta de Josafá Rebouças, sou aqui do Sindicato das Indústrias Químicas. Eu ia falar sobre o ESG, mas eu percebi que já está nitidamente incluso o ESG no Itagos Parque. Você falou da governança, você falou do social, da inclusão social, e eu percebi no vídeo sobre a parte ambiental, ou seja, o Environment, Social and Governance está implantado no Itagos. Na sequência, eu ia falar sobre a propriedade intelectual das startups, todo o produto que eu saí de lá, mas também você respondeu. Eu agradeço. Ok, olha aí, essa. Obrigado. Meu prazer. Meu prazer. Próximo aqui. Vai ser. Olá. Bom, está. 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 Boa pergunta. Vou começar pelo Itagos Parque. nós, sempre que possível, e não tem a ver com exclusividade de startups, sempre que possível, se tivermos um fornecedor dentro do parque que esteja em igualdade de circunstâncias com outro fornecedor fora do parque, preferimos o fornecedor do parque. Ok? Bom, isso é normal. Mas tem que estar em igualdade de circunstâncias. funcionamos em mercado. Quanto ao Estado Português, isso estava uma longa conversa, eu diria que os critérios de compra do Estado Português não são bem esses, são outros, mas não é o tema da nossa conversa aqui, e portanto, prefiro deixar isso para uma outra circunstância. Quando vier aqui falar enquanto político, hoje estou a falar enquanto gestor, se um dia vier aqui falar enquanto político, falarei dessa componente. Eduardo, bom dia. Hermes Monteiro, da Câmara Brasil-Portugal. De estar caminhando aí, tive o privilégio de estar contigo ontem. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui é, percebi que a Anny fez aqui uma anotação da área entre o Eiras e, por exemplo, a área de Calcaia, que é uma cidade próxima que não é tão grande quanto Fortaleza. O menor município nosso é maior do que o Eiras, que é Guaramiranga. Não, o Guaramiranga é o menorzinho que de repente tem uma condição... Ah, é possível. Mesmo assim é maior. É. Mesmo assim é maior. E aí a pergunta que fica é, um trabalho tão lindo como esse, que começou 30 anos atrás, para chegar hoje nesse resultado apresentado que realmente nos encanta e nos dá uma vontade de, quem sabe, ter algo parecido dentro da nossa realidade. Nós tivemos ontem no P100, nós tivemos ontem na ZPE, nós tivemos ontem no EFCE, e a realidade, e a gente vai conversando, parece que a gente está um pouco, um pouco não, a gente está muito distante de poder ter algo parecido com isso, porque ainda há outros níveis de necessidades dentro da nossa realidade. Por exemplo, você se espantou quando nós saímos do porto e automaticamente o asfalto acabou. E por um período de 100 metros a gente precisou... Eu não me espantei, atenção, porque eu vivi em Angola dois anos, eu fiz uma universidade grande em Angola em 2014 e 2015, no meio do centro de Angola, e portanto, o meu espanto é um espanto, não é assim um espanto, ah, está aqui... Não é, isto não faz sentido estar aqui, não é? Quer dizer, nomeadamente quando estamos a falar de uma das principais infraestruturas econômicas deste Estado. Mas a minha questão vem, nesses 30 anos, o município de Oeiras tem 1,5% da população e conseguiu alcançar aí X empresas, tantas pessoas que trabalham ali e se transformaram nesse número excelente de 13% da produção de riqueza em Portugal. A relação de ser um ambiente reduzido, 45 quilômetros de área, alcançar aí a quantidade de pessoas que alcançou, olhando para a nossa realidade, um Estado gigante, um país estratosférico, se a gente poderia dizer. Como começar isso dentro de uma estrutura? Na tua visão, eu sei que não tem uma resposta pronta, provavelmente, se tiver, quem sabe o governo, né, Júlio, possa comprar essa ideia e se ela for implementada, mas eu sei que não é por aí. O Estado, como é que isso, como é que você acredita que deveria ser o primeiro passo? Nomear uma área como a área do PECEM, que tem ali a implantação de indústria, aquecimento, escolher um município que seja um município que faça modelo, porque se nós olharmos para a realidade de Fortaleza, olhando para eles, assim, cara, isso aqui demora, se demorou 30 anos para alcançar 1,5% da população, aqui demoraria 500 anos e teremos que descobrir o Brasil de novo, sei lá, se eu estou falando algo que não faz sentido, mas a pergunta é, em dimensões como a nossa, o que você acha que deveria ser o primeiro passo e em quanto tempo, previsões, a gente sabe que não é, exercício de futurologia não está no meio do nosso ambiente, o que você pensa que seriam os primeiros passos, por favor? Antes, está-me a fazer uma pergunta que não é fácil resposta e, portanto, a minha tendência seria dizer não sei, e na realidade não sei, mas, se começar a pensar no tema, eu não sei porque não conheço a realidade no detalhe que necessitava de conhecer para ter uma, para poder ter uma opinião fundamentada, basicamente. agora, acabou por dizer quais são as linhas que têm que ser, no fundo, avaliadas. E as linhas que há que avaliar, bom, há que ter um, e vamos olhar para o Ceará como um país, há que ter uma linha, o país tem que ter um objetivo, portanto, o Estado tem que ter um objetivo, primeiro, porque se o objetivo do Estado for ser o Estado mais pobre, é isso que determina, se o objetivo do Estado for ser o Estado mais rico, ou seja, a primeira coisa a fazer é qual é o nosso objetivo, o que é que nós queremos ser, queremos ser o Estado mais limpo, queremos ser o Estado com energia mais limpa, queremos ser o Estado que tem zero papéis no chão, ou seja, tem que haver, para o Estado, queremos ser o Estado que tem o maior número de nacionalidades, estou inspirado no que acabei de dizer, ou seja, o que é que nós queremos ser? Ser a primeira coisa, ou seja, o Estado, que não é uma coisa fácil, dizer assim, uma das minhas críticas é Portugal, Portugal não sabe o que é que é ser, quer dizer, o que é que Portugal quer ser daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, não faço nem ideia, nem você, nem eu, nem o Armando, nem ninguém, ok? Agora, e por isso é que as coisas são feitas muito em zigue-zague, quando nós não temos uma direção clara do que é que nós queremos fazer, andamos sempre a olhar para as coisitas que nos aparecem à frente, e portanto, tudo começa com uma visão, com uma ambição, é a partir daí que se constrói, a partir dessa visão, e depois de dizer, ah, nós temos que ter políticas estaduais, obviamente, mas depois temos que ter políticas locais, porque nós não vamos fazer todos a mesma coisa, um país, nem todos fazemos a mesma coisa, portanto, eu diria que começa por aí, primeiro, uma clara, e para isto é preciso alinhamento de equipas, é pá, porque se eu digo uma coisa, e o outro diz outra, e o outro ainda diz outra, é pá, esquece, daqui a cinco anos vamos estar na mesma, olha, não, não, eu tenho razão, estou que tenho razão, e portanto, blá, 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 e portanto, o meu primeiro conselho, portanto, não há uma resposta, é, quem determina, os políticos, isto tudo é político, primeiro é o político que manda, é na política que nós temos que nos entender, porque é na política que tomamos as decisões a longo prazo, e tanto, os políticos estaduais, os políticos locais, tem que haver uma grande sintonia, independentemente de serem da mesma força política ou não serem da mesma força política, isso é outra coisa, portanto, tem que haver sintonia, tem que haver princípios onde estamos de acordo, tem que haver objetivos onde estamos de acordo, e começa, a partir daí, depois há alguns que andam mais depressa, outros que andam mais devagar, alguns têm melhores condições, outros que não têm melhores condições, e portanto, havendo essa ambição, porque repare, eu disse isso há pouco, se o Tacos Parque estivesse inserido num ecossistema que não fosse tão favorável, não tinha o sucesso que tem, podia lá ter os mesmos edifícios, podia lá ter as mesmas obras de arte, podia lá ter as mesmas pessoas, mas não era a mesma coisa, e portanto, lá está, é essa sintonia, respondendo também um bocadinho uma parte da sua pergunta que acabei por não responder, há uma enorme sintonia entre o Tacos Parque e a estratégia do Ares-Vale, obviamente, e portanto, é essa sintonia, mas há, há, é claro, é muito claro, para todos, para onde é que queremos ir, qual é a nossa ambição, qual é o nosso caminho, e a nossa ambição é sermos referência na Europa, é sermos os melhores da Europa, essa é a nossa ambição, alguma vez vamos ser, não sei, nem me interessa, agora, desde que eu tenho essa ambição, como caminho, todos os dias vou fazer melhor, todos os dias sou referência, e portanto, essa sintonia é muito importante, a partir daí, é fácil, depois é trabalhar, dá trabalho, dá, mas dá um gozo enorme, quer dizer, eu costumo dizer, eu divirto-me à brava, a trabalhar, e trabalho, nem um animal, daqueles que trabalha, 12, 20 horas por dia, se eu preciso, canso, não me canso, e não me canso, porque estou a fazer exatamente o que gosto de fazer, estou completamente obcecado com aquilo que estou a fazer, porque, tenho um caminho, tenho uma direção, tenho um, e tenho um ecossistema que vibra com tudo o que estamos a fazer, isso é um trabalho de equipa, não é um trabalho meu, quer dizer, eu sou um agente que define, e que ajuda a definir um caminho, apenas isso, ou quem sou eu sem os outros? Nada. Quem sou eu sem a minha equipa? Nada. Ok? E portanto, quem é o Tagos Parque sem o Eiras Valley? Nada. Ok? Portanto, é isso, essa eu penso que é a melhor resposta que eu posso dar, a esse desafio, o desafio é esse, como é que nós transformamos? Nós transformamos sabendo para onde é que queremos ir, sabendo exatamente o que é que vamos fazer, vamos fazer tudo no próximo mandato, nem pensar, nos próximos quatro anos, nem pensar, esquece. Agora, temos que começar o caminho, caminho, faz, fazendo, se não o iniciamos, vamos estar sempre no mesmo sítio. essa questão da missão, saber onde quer chegar, a gente tem aqui feito alguns exercícios no Estado. Foi citada aqui as rotas estratégicas da Federação das Indústrias, um exercício que envolveu não só a indústria, mas envolveu vários entes interessados, governo, universidades, teve o Fortaleza em 2040, também foi um planejamento mais daqui da cidade, e depois o Ceará em 2050. Então, nós temos hoje um plano de longo prazo, a gente sempre coloca muito claro, o pessoal tem muita gente que tem aquela visão, mas o Ceará em 2050 está muito longe, mas se você não tem exatamente alguma coisa para onde você vai mirar, não que você vai começar a executar agora, na verdade, o 2050 ele está sendo executado já em atividades que já existem, e o que a gente tem visto, agora houve um avanço interessante, porque o 2050 virou, digamos assim, institucional, passou pela Assembleia Legislativa e a exemplo que existe no PPA e também no próprio Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Ceará em 2050 virou lei. Não quer dizer necessariamente que a coisa vai ser executada, acho que o grande desafio realmente é cada vez mais o envolvimento da sociedade, a construção, já permitiu bastante isso, porque, como eu disse, existe hoje uma parcela da população que não é percentualmente tão alta representatividade, mas existe um grupo de pessoas que, a partir desses exercícios, tem um alinhamento muito interessante sobre a questão da economia, sobre a questão social, de 2050 tem lá um grande desafio que você colocou, eles têm 1,5% da população e 13% do PIB, o Estado do Ceará tem 2% da riqueza do país e 4% da população, o que não é diferente do Nordeste, o Nordeste tem 14% da população, quer dizer, 14% da riqueza e 28% do PIB, então realmente é uma, como você bem colocou, é uma construção e tal, mas assim, alguns exercícios têm sido feitos aqui no Estado e têm gerado alguns resultados, nós temos hoje uma educação, por exemplo, no ensino fundamental que já é reconhecida nacionalmente como uma das melhores, nós temos aí um equilíbrio fiscal que passaram-se vários governos de vários partidos e isso se mantém há 30 anos, que permite inclusive a credibilidade para as instituições internacionais de impresso, enfim, mas é um grande desafio realmente, essa construção não é uma coisa muito simples não. Eu acho que é um tema de comunicação e quando se fala em Portugal, na Europa também se ganhou muito essa comunicação que é o programa 2030, o programa 2040, o programa e assim, eu pessoalmente não gosto. E porquê que eu não gosto? Porque de algum modo esses horizontes muito alargados desresponsabilizam muito o presente. Não é uma coisa eu gosto mais dos objetivos claros, que até podem ser só atingidos daqui a 30 anos, mas o objetivo é todas as crianças cumprirem no ano de escolaridade, por exemplo. Gosto mais de coisas que obrigam a sociedade toda, eu ainda não estou lá. Ou seja, o raciocínio social passa a ser diferente, eu ainda lá não estou. quando você põe 2050, se calhar já não é para mim, estarei eu vivo em 2050. Está a ver? Não, é psicologia social, pura e dura, quer dizer, nós até podemos definir que o nosso objetivo é chegar lá em 2050, mas se eu comunicar de outra forma, o que é que é? Pronto, o que é que nós ambicionamos? Dobrar a riqueza das pessoas. Não vamos dizer que em 2050, porque nós podemos, se formos devidamente empenhados, fazê-lo muito mais rápido. O que nós temos de criar é a desambição, por isso é que é uma questão de comunicação, eu não gosto dessa comunicação, não gosto, nunca gostei, já critiquei várias vezes, mesmo em Portugal do ponto de vista político, critiques, eu não uso no Tagos Parque esse tipo de comunicação, eu uso a comunicação zero beatas, podia dizer, em 2030, este é o nosso objetivo, não, não, o nosso objetivo é este, ainda não está, ainda não está, porque não estamos a caminhar tão depressa quanto vimos. É comunicação. Daniel. Porque aí aumenta claramente, nós só somos capazes de levar as coisas à frente se a sociedade aderir. Para a sociedade aderir, nós temos que criar incentivos, e os incentivos é sempre psicologia pura e dura. Exatamente, sentido de urgência. Se nós estamos a criar o sentido, ah, 2050, em 2049, eu trato isso. Eduardo, estive lá na Missão em Portugal e foi um prazer e hoje aqui aprofundar, para mim é um grande privilégio e um agradecimento às câmaras, à Hub, a você. Eduardo, isso começou há 30 anos atrás e iniciativa privada, investidores, resolveram abrir um espaço para trazer empresas. Eu queria saber como foi a captação dessas empresas. Qual é o percentual de sucesso tributado, eu diria, ao governo e à iniciativa privada? Quantos por cento você divide para cada um? E se hoje é rentável satisfatoriamente o Targos Park? Olha bem, obviamente que a responsabilidade inicial pertence à estratégia governamental, lá atrás, quando havia uma noção clara do caminho que Portugal tinha que percorrer para se aproximar dos índices europeus, ponto. Depois vem uma responsabilidade muito grande do município liderada por um homem que sabia exatamente o que queria, portanto, diz Altino Moraes, portanto, quer dizer, sem estas duas peças na sementeira, não tinha havido a floresta, hoje a responsabilidade é da gestão. Hoje o Targos Park é um elemento que funciona no mercado, no mercado aberto, quer dizer, portanto, não tem nenhum privilégio, não tem, quer dizer, não tem, ninguém tem obrigação de ir para o Targos Park, ninguém tem, o Targos Park não tem capacidade, portanto, quer dizer, nós funcionamos em concorrência por e dura e a nossa concorrência por e dura é essencialmente à volta do conceito que criamos, que é um conceito não só daquele espaço ou daquele território ao lado ou da região metropolitana de Lisboa ou de Portugal, mas é um conceito europeu e, portanto, nós, quando me perguntam o que são os meus concorrentes, eu costumo dizer não tenho concorrentes, não tenho concorrentes, a minha concorrência somos nós próprios, com nós próprios todos os dias a tentar fazer melhor criar o tal lifestyle que seja atrativo a quem dele considerar que é o sítio onde quer estar, porque há pessoas que não gostam do Targos Park, porque o Targos Park tem fragilidades, não é muito bom em transporte público, não tem metrô a chegar ao Targos Park e há quem exija para estar bem no seu lifestyle ir de metrô para o trabalho, não vai para o Targos Park. Portanto, nós não temos a volidade de dizer nós somos um espaço que toda a gente quer viver, não, nós somos um espaço com determinadas características que são muito interessantes para quem procura determinado lifestyle, por isso é que é importante o conceito do estilo de vida e para nós esse estilo de vida é uma qualidade de estar longe do centro urbano, não estamos no meio da confusão, no meio das ambulâncias, no meio dos aviões, no meio das filas de trânsito, não, nós vemos um sítio onde as pessoas chegam, têm sempre onde estacionar, ninguém anda ali à volta, à procura de lugar, não, há sempre sítio onde estacionar, estamos no meio da natureza, se formos a horas onde há pouca circulação de automóveis, vimos as perdizes a traçar, os coelhos a traçar, a estrada, portanto, estamos no meio do campo, com uma vista incrível, não é, como sabe, o pés, o mar, não é, portanto, estamos numa ruralidade muito central, porque estamos a 15 minutos do aeroporto, 15 minutos do centro de Lisboa, mas num local muito privilegiado, para mim, muito privilegiado, eu adoro, mas há quem deteste, há quem adora trabalhar na vida de liberdade, no meio da poluição, no meio dos automóveis, no meio do metro, no meio dos autocarros, lá está, por isso é que nós somos, é a tal diversidade que se falava há pouco, diversidade, nós somos, apesar de sermos todos iguais, somos todos diferentes, e portanto, nós respondemos a um público que procura, a um conjunto de empresas que procura determinadas características, somos rentáveis, claro que somos rentáveis, se não fôssemos rentáveis, não conseguíamos viver, porque ninguém nos dá um euro, somos nós que temos que criar todos os euros que gastamos e que geramos, e portanto, nossa opção é sustentabilidade financeira, somos rentáveis, não distribuímos dividendos, eu não distribuo dividendos, os acionistas estão-me sempre a perguntar, então, onde está a pensar de distribuir dividendos? Eu não, a não ser que me obriguem, se me obrigarem, os acionistas mandam, nem final, mas quer dizer, eu não distribuo dividendos, e porquê que eu não distribuo dividendos? Ah, porque tenho um projeto, para investir muito dinheiro, eu, nos últimos três anos, investi 70 milhões de euros, portanto, quer dizer, preciso do dinheiro, portanto, o dinheiro que eu gero é para ser reinvestido, e considero que o nosso projeto é um projeto com sustentabilidade, com rentabilidade, e portanto, não vou entregar dinheiro aos acionistas para depois ir pedir dinheiro à banca, portanto, é assim, traços gerais, mas sim, somos rentáveis. Ok, então, devido às nossas agendas, a gente está caminhando, então, para o final do nosso encontro, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos aqui, e do nosso convidado especial, o CEO do Tagus Park, Eduardo Corrêa, muito obrigada por trazer toda essa troca de conhecimento aqui conosco, e seja sempre bem-vindo aqui ao Ceará, Fortaleza, muito obrigada. Obrigada. Antes de encerrar, se o pessoal ir embora, a gente gostaria de fazer um registro, fazer uma foto aqui na frente com todos que estão aqui, pode ser, pode ser, a gente gostaria, até a próxima. Obrigado. Obrigado.